Tudo bem com vocês? Desculpa o ligeiro atraso. Vamos começar sem mais delongas. Hoje é a nossa última aula sobre regressão linear. Parece que foi um longo caminho, mas acabou. Essa é a quarta aula sobre regressão linear, que vamos encerrar com os últimos aspectos que eu fiquei devendo em aulas anteriores e falar finalmente sobre a diferença entre modelos descritivos, explicativos e de previsão. Bom dia, Paula, Leila, da Silva, bom dia, Rosana, que vê a gente no YouTube, Harvester. Então, na aula de hoje, a gente tem dois objetivos. Vamos fazer duas coisas na aula de hoje. Então, nossos objetivos. O primeiro objetivo, a gente vai falar sobre métodos para seleção de variáveis. seleção de variáveis na regressão linear. Talvez eu fale alguns conceitos que alguns de vocês devem conhecer, outros não. Isso tem ficado menos comum com o tempo, mas ainda é bom falar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem métodos de seleção de variáveis que são meio automáticos, que você delega para o computador fazer. Esses métodos são chamados, por exemplo, de métodos stepwise. O próprio stepwise é um método e tem outros que fazem parte dessa caixa. Eu queria discutir um pouquinho como eles funcionam e quais as desvantagens e as vantagens deles. Tem um outro método que muita gente usa e isso é mais comum na nossa área, na área médica. A gente vê na área de biológicas. A gente vê muitos artigos que fazem isso. Que eles pegam, sei lá, eu tenho uma certa variável dependente e eu tenho candidatos a serem preditores. Aí eu tenho 30 variáveis. Dessas 30 variáveis, se eu colocar tudo num modelo só, se eu fizer y igual a variável 1 mais variável 2 até a variável 30, como são 30 variáveis, é muita coisa. Provavelmente meu tamanho de amostra não vai dar conta. O n é pequeno para dar conta de todas essas variáveis. Aí o que acontece? O modelo não funciona, não roda, dá pau, fica esquisito e tal. Então, o que as pessoas fazem? Elas fazem modelos em partes. Elas fazem modelos univariados, primeiro. Então, elas fazem testes univariados. O que seriam os testes univariados? Você faz um modelo de regressão do y versus o v1, só isso. Depois o y versus o v2 até o y versus o v30. Separadamente, sem colocar as variáveis juntas, você faz várias regressões lineares simples. Várias regressões lineares simples, separadas. E aí, as variáveis que derem significativo, você separa. Então, primeiro, você roda vários testes univariados. Aí você separa as variáveis que derem significativo, que tiverem efeito sobre o y, ou seja, que o beta é diferente de zero para cada uma delas. E depois você faz um modelo final, modelo final com as variáveis significativas. Faz um modelo final com as variáveis significativas no passo 1. Vocês já viram artigos que têm isso? Eu vou deixar um até na descrição depois, no vídeo no YouTube. Vocês viram vídeos que fazem isso? Eles querem, eles têm uma certa variável dependente de interesse. é muito comum em artigo na área médica, em epidemiologia, eles fazem isso. Você tem uma certa variável dependente e aí você tem muitos candidatos, muitas variáveis que são candidatas. Para não colocar tudo no mesmo modelo, porque você sabe que não vai rolar, porque não tem n suficiente, o que você faz? Você faz modelos univariados dois a dois e pega aqueles significativos e depois você roda o modelo final. Às vezes, o critério para a seleção da variável nem é que o P seja menor que 5%. Então, às vezes, você pega um P menor que 5%. Em alguns casos, você pega até um P menor que 10%. Você pega até um P que não é significativo, mas é perto. Só quando você tem poucas variáveis que acabam sendo selecionadas. E aí, esse modelo final você considera 5%. Vocês já ouviram falar desse método? Vocês já leram algum artigo? O povo do rato da célula não faz isso. Mas tem muita pesquisa clínica que usa isso, que faz esse tipo de abordagem. Esse método é chamado método em bloco, mas acho que tem um nome mais próprio. Tem um nome mais próprio que é método por partes. eu já expliquei esse método, acabei explicando aqui. A ideia é que tanto esse método quanto o Stepwise os dois têm críticas. Mesmo que você não conheça, nunca tenha visto uma regressão linear em que isso aconteça, eu vou deixar um artigo na descrição. você vai ver que é exatamente essa descrição que eles fazem, em que você tem para uma certa variável Y, uma variável dependente contínua Y, você tem um número de candidatos muito grande. Você tem muitas variáveis. como eu não posso colocar todas juntas no modelo porque o meu N não dá conta, o modelo não converge, o que eu faço? Testes univariados dois a dois, separo aquilo que der significativo e faço um modelo final só com o que deu significativo. Então, eu coloco, por exemplo, Y igual beta zero mais beta um variável três, por exemplo, uma que deu significativo, mais beta dois vezes variável nove, mais beta três vezes variável dezessete e por aí vai. Coloco só as que deram significativo no meu modelo anterior. Isso tem vantagem, uma vantagem é você faz um modelo final um pouquinho melhor do que colocar todas juntas e você sabe que o modelo não vai convergir, que ele vai ficar muito complicado, mas tem desvantagens, tem uma desvantagem séria nesse tipo de modelo. O outro método, esses são os dois tipos de método mais comum que as pessoas usam no momento de fazer regressão linear. Testar as variáveis uma a uma e depois pegar o que deu significativo e fazer o modelo ou o método stepwise. O método stepwise é um método automático. A Paula já tem uma intuição boa. Esse modelo não corre o risco de associar variáveis que não têm muita correlação? Então, na regressão linear é esperado que essas variáveis não podem ter muita correlação. Elas têm que ter correlação baixa. Lembra o que acontece? Foi um exemplo da aula passada, eu acho. que se uma variável tiver muita correlação com a outra, as duas forem muito correlacionadas, isso gera um problema que se chama multipolinearidade. E aí as duas não são significativas. Lembra um modelo que eu fiz assim? Tinha duas variáveis, as duas, quando você coloca as duas no modelo, elas não eram correlacionadas, não eram significativas. Na verdade, só uma dava significativa e a outra não. Mas quando você faz, aí você vê a tolerância, a tolerância estava muito alta. Quando você coloca só uma delas no modelo, ela dá significativa. Quando você coloca só a outra, também ela é significativa. Quando você põe as duas, o modelo fica esquisito e dá problema na tolerância. O problema de fazer esse método é exatamente o contrário do que a Paula falou. Eu posso correr o risco de colocar a variável que é muito correlacionada. Porque quando eu faço os modelos univariados, eu não estou testando a correlação entre as variáveis. Eu estou testando elas só, separadamente. Então, isso, exatamente. No GLM, é que na verdade nem no GLM pode ser. No GLM, os meus fatores, que as minhas variáveis independentes, é bom que elas não sejam correlacionadas, porque isso é um viés. Eu gostei da sua pergunta, Paulo. Então, por exemplo, se eu tiver um GLM tipo uma nova, imagina que eu tenha assim, sexo, masculino e feminino, tenho o grupo, grupo A e B, e tenho idade. E essas três variáveis, elas são variáveis independentes. Então, essa é uma variável independente, essa é uma variável independente, essa é uma covariante. E eu quero, essas três, quero ver o efeito dela sobre uma variável dependente, que é o HDL, por exemplo. Essa é a variável dependente. qual que é o problema aqui? Então, eu quero ver o efeito do sexo sobre o HDL, o grupo sobre o HDL, a interação sexo e grupo e controlar tudo pela idade, que é a covariante. Até aí, é lógica de ANOVA, tranquilo. Na verdade, é uma cova aqui. eu espero, aliás, que a aula passada tenha gerado luzes. Agora, quando você olha isso aqui, você imagina uma ancova, então, você vai imaginar várias retas. Então, eu vou ver a relação entre idade e HDL, idade no X, HDL no Y, vou ver a relação, e vou ver os grupos como linhas diferentes, o ponto de forma. só como pergunta. Quando eu formar a relação entre idade e HDL, eu vou ter um gráfico de dispersão. E depois, para cada grupo, eu vou ter uma reta, para eu poder comparar se as retas cruzam ou não, se elas são paralelas, como é que é. Quantas retas eu vou ter? Primeira pergunta do dia. Quando eu for montar isso aqui como uma ancova, quantas retas eu vou ter no gráfico da relação entre idade e HDL? Chuta para mim. Quantas retas eu terei? Três? Duas? Eu tenho sexo, masculino e feminino, e o grupo. Então, o que eu vou ter? O sexo masculino, A e B, e o grupo, A e B. Vou ter quatro retas. Eu vou ter as retas da interação. O número de retas da interação. Uma delas vai ser a referência, mas vou ter três. Vou ter mais três retas. Vou ter quatro retas ao tudo. Tá bom? Lá nesse gráfico. Só para treinar, pegar um pouco da aula passada, é legal. Então, assim, continuando o comentário da Paula que é útil. Se eu for transformar isso aqui num modelo, se eu for transformar num modelo, como que seria? O HDL vai ser igual beta zero, mais beta 1 vezes sexo, mais beta 2 vezes grupo, mais beta 3 vezes idade, mais o erro. Se eu quiser colocar interação, vai ter mais um beta 4 que é interação sexo e grupo. Sexo tem duas categorias, então só precisa de um beta. Grupo tem duas categorias, precisa só de um beta. A idade é contínua. Se eu for colocar interação no modelo, sexo e interação com grupo, eu vou precisar de variável dummy só para treinar. Se eu for colocar interação, sexo e grupo no modelo, porque aqui não tem a interação, só tem os efeitos separados. Se eu for colocar interação no modelo, eu preciso de dummy? Vai, gente, coragem, bom dia. Quantas dummies eu preciso? Quantas dummies eu vou fazer? Hein? Quantas dummies eu vou fazer? Qual o número de variáveis dummy que eu preciso? Beta 4 vezes d1, mais beta 5 vezes d2, mais beta 6 vezes d3. Eu vou precisar de 3 dummies. Lembra que é o número de grupos menos 1. Eu preciso de n menos 1 dummies. O número de grupos menos 1 dummies. Eu vou ter d1, d2, d3. Porque quando eu olho isso aqui, está vendo que é bom relembrar? Quando eu olho a interação sexo e grupo, sexo e interação com grupo, o que eu vou ter? Masculino A, masculino B, feminino A, feminino B. Vou ter 4 grupos. Um dos grupos eu vou chamar de referência. Então, ela é 0, 0, 0. Aí, esse é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Está vendo? Aí, eu vou ter 3 dummies. D1, D2, D3. Mais o erro. E aí, essas dummies aqui, elas são a interação sexo, interação grupo. Relembraram, gente? Tudo bem? Estão vivos? Acorda, gente. Relembraram? Está bom? Tudo isso, essa recordação é boa, tudo isso para relembrar o seguinte. Essas variáveis independentes aqui, eu não quero que elas sejam correlacionadas. Eu não quero. Por quê? Se eu tiver interação, se eu tiver relação entre sexo e idade, por exemplo, se eu tiver relação entre sexo e idade, está bom? O que isso quer dizer? Se essas duas variáveis forem correlacionadas, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter o grupo masculino, por exemplo, ele tem uma idade maior que o grupo feminino. Os homens são mais velhos que as mulheres nessa amostra. Você concorda comigo que isso vai ser um viés? Você concorda que isso é um viés? Se eu tiver homens muito mais velhos que mulheres na amostra, qual que vai ser o efeito do HDL? O efeito do HDL é porque a pessoa é masculino ou feminino, o sexo, ou por causa da idade? Você vê que está misturado? Então, quando você vai selecionar os homens e as mulheres na amostra, você tem que selecionar eles com idades compatíveis. Então, periódico, não é nem os dois, você não sabe qual é, porque os dois estão misturados. Se eu pegar homens em média com 30 anos e mulheres em média com 15, não dá certo. Eu não consigo saber qual é o efeito. Isso é um viés, isso é horrível para a pesquisa. Então, as variáveis independentes, ou, por exemplo, sexo e grupo. Se no grupo A eu só tiver homem e no grupo B só tiver mulher, você concorda que as duas variáveis são relacionadas? E aí, se grupo der significativo, por exemplo, for um efeito significativo para HDL, ele é um efeito por quê? Por causa do próprio grupo ou por causa do sexo? Está misturado. Ou seja, a pior coisa que você tem é quando você tem relação entre as variáveis independentes ou as covariantes. Se elas forem relacionadas, os efeitos acontecem juntos e aí você não sabe separar. Isso não é um problema estatístico, isso é um problema do desenho da pesquisa. Você, na verdade, dá a amostragem. Você fez a amostragem errada. Aí não é um experimento, na verdade. Você está misturando os efeitos que você quer ver. Então, vira um experimento quebrado. Na regressão linear é exatamente a mesma coisa. Quando eu coloco as minhas variáveis no modelo, eu quero que elas tenham uma correlação baixa. Porque se elas tiverem uma correlação alta, por exemplo, aqui é a variável 3 e a variável 9. Se as duas forem correlacionadas, qual delas eu vou ficar? porque as duas dizem a mesma coisa. Vou ficar com a 3 ou com a 9? É bem o problema da aula passada. O que eu faço? Eu tiro uma delas? Qual? Por quê? Então, eu não quero isso. Então, já adiantando, qual é o problema de usar esse método? Então, imagine uma situação que eu tenho uma variável dependente. Por exemplo, eu tenho o HDL. Imagina que esse Y aqui é o HDL. Eu tenho essa variável, HDL. Só que o número de efeitos que eu estou colocando, o número de variáveis independentes são 30. É muita coisa. E aí, eu não vou conseguir fazer o modelo. Não vai rodar. Aí, o que eu faço? Um método que muitos artigos usam. Eles fazem testes univariados, fazem regressão linear simples com cada uma, separam aquelas que derem significativo e depois fazem o modelo final com as que sobraram. Tá bom? Qual que é a crítica a isso? Qual que é a crítica a isso? Agora, eu já recordado a viver, né? Já fiz essa parte. Qual que é a crítica a esse método? É o contrário do que a Paula tinha comentado, né? A crítica é eu posso, no modelo univariado, várias variáveis vão dar significativo. Só que, quando eu colocar elas no modelo, pode acontecer multicolinearidade, porque eu não testei, né? Então, aqui a crítica, né? A crítica, na verdade, é um cuidado, né? Que você tem que ter é que, é, variáveis, variáveis que, no modelo univariado, univariado, são significativas, podem ser ou podem ser podem ser multicolineares, multicolineares, ou seja, alta correlação, alta correlação no modelo final. E isso gera, isso é um problema. Isso é um problema. Né? Tá? Então, o comentário do Harvest, né? Não posso testar a correlação antes de fazer os testes univariados? Pode, pode. Isso, na verdade, é um cuidado que você tem que ter, né? Então, uma dica, né? Uma dica, fazer matriz de correlação. antes. Né? Matriz de correlação antes. Ou, ou você roda o modelo e testa a tolerância. Né? Ou, tolerância. Você faz o modelo mesmo assim, mas aí testa a tolerância. Né? Do, vê o valor da tolerância, né? Se ela é maior que 08, é menor que 08, isso é um problema. Tá? É, mas tem um método melhor que eu vou falar depois. Tá? Tem um método mais fácil, mais bacana de fazer. Tá? Tudo bem. Entenderam esse, essa questão aqui do método de seleção das variáveis? Tá? Fez sentido pra vocês? Essa discussão inicial pra aquecer aqui o dia? Tá? Vocês entenderam o problema, né? São situações que eu tenho muitas variáveis e tal. Então, acho que essa percepção, né? Desse problema é útil. Tá? Então, esse seria o método, o método A de seleção de variáveis. É o que mais acontece, assim, nas revistas da área de biológicas. É um método muito usado. Tá? Tem os seus cuidados, mas, né? Eu vou propor um método melhor depois. Agora tem o método B. O método B de seleção de variáveis é esse baseado em Stepwise. O Stepwise, ele é um método automático. Automático com base no R². Tá? O método Stepwise é assim. Só relembrando, né? Quando você faz um modelo de regressão linear, você tem seus pontos, você vai ter uma reta, né? E a distância de cada ponto com a reta é chamada resíduo. Vocês lembram, né? Isso aqui é a distância de cada ponto com a reta é o resíduo, tá? Eu quero uma reta que minimiza os resíduos. Minimiza o resíduo. Né? E aí eu uso aquele método dos mínimos quadrados, né? Que eu tinha mostrado antes. O R², ele é uma medida disso. Ele é uma medida da porcentagem da variância de x, a variância da variável x que explica a variância de y. Variância de y, tá? É o quanto da variabilidade dessa variável aqui explica essa variável. Tá? O y. Tá bom? Quanto o R², ele é um valor que vai de 0 a 1, né? Quanto mais perto de 1, melhor. Mais da variância o modelo explica. Tá? Quanto mais perto de 1, mais o modelo melhor ele é. Tá? Nesse sentido. Tem críticas ao valor do R², porque na verdade o R² só vale para a variável modelo linear. Quando o modelo não for linear, o R² não ajuda muito. Tá? Mas no caso do modelo linear ele tá bom. Tá? Isso já é uma crítica em si ao uso do método Stepwise, porque ele se baseia no modelo no R². Tá? Se o meu modelo não for linear, o R² ele não fica tão bom. Então ele não é um bom critério para o Stepwise. Tá? Mas a ideia, a ideia do, relembrando isso, né? A ideia do Stepwise é a seguinte. Já vou dar os nomes antes. Você tem três tipos de Stepwise. Você tem métodos. O primeiro método é chamado, que nem é o método, é o Enter. Depois você tem o que chama Stepwise mesmo. Tem o método Backward. E o método Forward. Tá? Você tem principalmente esses quatro métodos. São os que importam. Esses são métodos de seleção das variáveis. O método Enter, ele não faz seleção. Ele, o método Enter, ele, ele, é, coloca, ele não, não tira nenhuma. Ele faz o modelo com todas as variáveis. Né? Aqui eu, modelo com todas as variáveis. com todas com todas as variáveis. Então, por exemplo, se eu, se eu faço esse modelo aqui em cima com 30 variáveis, o método Enter, ele vai manter as 30. Tá? Seria o padrão, né? Quando você não faz o Stepwise, tá? O, o, qual a diferença desses três, né? É a maneira como você, é, seleciona as variáveis. Tá? Então, imagina o seguinte, é, imagina que eu vou usar esse mesmo, esse mesmo modelo aqui, tá? Com 30 variáveis. Então, eu vou fazer assim, ó, tem o passo 1. Passo 1. No passo 1, é, parece um F, assim, que coisa feia. É, passo 1. No passo 1, eu vou fazer assim, eu vou pegar a primeira variável. Eu pego y igual a v1, tá? É beta 0 mais beta 1 vezes v1, tá? Então, modelo completo, beta 0 mais beta 1 vezes v1. Eu pego a primeira variável, faço o modelo só com ele, tá? Aqui, eu vou calcular o r quadrado, que ele já me dá automaticamente, tá? Aí, depois eu vou fazer o passo 2. O que seria o passo 2? Eu pego beta 0 mais beta 1 v1, mais beta 2 v2. Ou seja, eu adiciono mais uma variável. E aí, eu olho o r quadrado, aqui é o r quadrado 1. Aí, eu olho o r quadrado 2, né? E eu tenho que ver se o r quadrado aumenta. Esse r quadrado aqui, ele tem que aumentar em relação ao outro. Se ele aumentar, por exemplo, aqui, imagina que aqui eu explico 80% da variância. Aqui, eu explico 82%. Ele explica mais, né? Se ele explica mais, então, a variável v2 vai ficar. Aí, depois eu faço um passo 3, né? O que seria o passo 3? Eu coloco mais uma variável. Então, fica v1, mais v2, mais v3. E vejo se o r quadrado aumenta de novo. Tá? Quando chega em um passo, então, o r quadrado está aumentando, eu estou colocando variável. Quando chegar em um passo, sei lá, o passo 4, né? Em que eu tiver uma quarta variável, v1, mais v2, mais v3, mais v4. E eu coloco o r quadrado, 4 aqui. E ele diminui, aí o modelo para. Então, o meu modelo final vai ser esse aqui, só com essas três variáveis. O meu modelo para. Tá? Então, ele vai adicionando variáveis no modelo, e o modelo tem que ficar mais preditivo. Ele tem que acertar mais. Então, eu vou colocando mais variáveis no modelo, ele tem que acertar mais. Quando chega em um ponto que eu coloco um certo número de variáveis, o r quadrado não aumenta mais, ou seja, eu não estou prevendo mais a variância do y, o modelo para. E aí, ele pega o modelo anterior, com o máximo de r quadrado possível. Tá? Entenderam o básico do método Stepwise? Entenderam o básico? Tá? Então, ao invés de eu testar 2 a 2, 1 a 1, ao invés de eu testar 1 a 1 a variável, eu vou testando em função do r quadrado. Vou adicionando, né? Quando eu chegar no limite do r quadrado, eu paro. Tá? Tudo bem, gente? Entenderam o método? Tá bom? Mas, e se eu não tiver colocado uma variável que aumenta o r quadrado? Então, o... Tá vendo que você já tem a sensibilidade de pegar os problemas do método, né? Então, assim, a grande crítica a esse método, do Stepwise, tem a mistura do Harvester com o Júlio, né? Mas a escolha de quem vai entrando é a critério do pesquisador? Então, esse é o problema. Não, porque é automático, né? Então, onde que tá a grande pedra no sapato do método Stepwise? Tem duas críticas, né? Ao método Stepwise. Já vou adiantar as críticas. A primeira, como é um método automático, você dá lá todas as variáveis, as 30 variáveis, ele vai testando, né? É um método ateórico. Ateórico. Né? Ele não tem teoria, porque ele se baseia só nas variáveis. O objetivo dele é maximizar o r quadrado, é maximizar a explicação da variância e não a teoria. Então, essa é uma crítica. É um método ateórico que depende da ordem, da ordem de inserção das variáveis. Inserção das variáveis. Ele depende da ordem, tá? Então, o que é a ordem? Por exemplo, imagina que eu tenho lá 30 preditores, o meu melhor preditor, a variável que tem maior correlação com o Y, não é o V1. Por acaso, eu coloquei como V1. É a minha primeira variável. A variável que tem maior capacidade preditiva do Y. Aí, eu faço o modelo beta 0 mais beta 1 V1, ele entra, né? Depois, qualquer outra variável que entrar, ela não vai explicar tanto quanto a V1. Então, o meu modelo final vai ficar com poucas variáveis, porque eu já coloquei a maioria, né? Já coloquei as mais fortes. Se eu deixar as variáveis mais fortes para o final, essa variável forte aqui não vai ser a V1, vai ser a V30. Vai começar a entrar um monte de variável, né? Até entrar a V30. Então, dependendo de onde eu coloco as variáveis mais fortes, mais preditoras, com maior correlação, né? Dependendo de onde eu coloco, o meu modelo pode ficar com mais ou menos variáveis. Isso é um problema. Isso é um problema, porque não reflete a teoria. Às vezes, se eu colocar a minha variável mais forte no final, pode entrar um monte de variável no meio que não tem nenhum critério teórico, que não faz nenhum sentido, né? Às vezes pode entrar uma variável que não tem nada a ver, né? Se eu coloco, então, se eu coloco a variável super correlacionada no começo, ela vai roubar a significância das outras e entrar primeiro, né? E aí vai ficar um modelo pequeno. Se eu colocar ela no final, pode entrar um monte de variável que para mim não é importante, e aí o modelo fica muito grande, né? E qual dos dois eu fico? Entendeu? Isso te confunde mais do que te ajuda, né? O melhor critério é o critério teórico. É você pegar o critério teórico. Então, só para fechar essa parte, o método enter, ele vai fazer o modelo com todas as variáveis. Não tem stepwise, né? Nesse método. Aí qual que é a diferença entre o stepwise e o forward? São iguais. É esse método que eu descrevi. Você pega o modelo com uma variável e vai adicionando, né? Uma, duas, três, e vai vendo se o R² vai aumentando. Quando ele parar de aumentar, isso quer dizer que o meu modelo não prevê mais a variância do Y, aí eu paro. Tá? Então, vamos lá, Giovano. O que é o R²? R² diz respeito à capacidade explicativa do modelo. Deixa eu colocar... Ah, eu vou colocar aqui embaixo. Então, R², né? Ele se refere a uma medida uma medida do quanto do grau, né? Na verdade, do grau uma medida do grau de explicação de Y da variável dependente o grau de explicação de Y que o modelo faz. Tudo bem, Giovano? Então, é uma medida do grau de explicação de Y que o modelo faz. Quanto maior o R², mais da variabilidade do Y o meu modelo está explicando. Ou seja, o meu modelo é um modelo mais preditivo. Mais eu estou acertando, mais o meu modelo me ajuda a prever o comportamento de Y. Isso que é R². Então, quanto maior o R² do modelo, quer dizer que as variáveis que eu estou colocando elas explicam cada vez melhor a variabilidade do Y. Então, por exemplo, imagina, só para dar um nome aos bois, imagina que Y é peso. Y é peso. É a variável peso. Se eu não tenho nenhuma outra variável, eu vou usar a média do peso para prever ele mesmo. A partir do momento... Não, deixa eu dar um exemplo até melhor. Vou dar um exemplo real. Imagina que o Y, que é a variável que eu quero descrever ou prever, é o valor do seguro do carro. Então, todo mundo que tem carro, praticamente todo mundo paga seguro. e o valor do seguro do Y, que é o seguro, o valor em reais do seguro do carro, varia conforme o modelo do carro e várias variáveis. Então, eu tenho um Y que é o seguro. Seguro. Eu quero fazer uma lista de variáveis, que são Xs, eu quero uma lista de variáveis que vão me ajudar a descrever a variabilidade de quanto deveria ser o seguro do carro. Então, por exemplo, uma das variáveis candidatas pode ser o modelo do carro. O modelo do carro é uma variável. Outra variável pode ser o ano que o carro foi produzido. Também, porque vai depreciando conforme o carro é mais antigo. Que outras variáveis você colocaria? Por exemplo, eu posso colocar o sexo do motorista, eu posso colocar o número de motoristas, posso colocar a idade do motorista, posso colocar se o motorista é casado ou solteiro, porque isso faz diferença, inclusive faz parte do modelo. Pessoas casadas pagam menos seguro. Enfim, posso pôr a região onde a pessoa mora, porque pode ter mais assaltos ou menos. Posso colocar o tráfego, a quantidade de tráfego na região onde a pessoa usa o carro. Então, todas essas variáveis que eu vou colocando no modelo, quanto mais variáveis e mais teoricamente embasado, melhor é a descrição do valor do seguro do carro. Por exemplo, posso pôr se a garagem é coberta ou não, se isso faz diferença. Se eu coloco o carro na rua ou não, se eu tenho garagem para colocar ele ou não. Isso é outra variável que pode afetar o valor do seguro. Então, quanto mais variáveis eu coloco, desde que essas variáveis sejam relevantes, melhor eu explico a variabilidade do valor do seguro do carro. Eu posso não explicar tão bem a média, mas quanto melhor eu explicar a variabilidade, melhor eu vou explicar a média. Quanto melhor o meu modelo entende o quanto o Y varia, menor vai ser a variação e logo eu vou ter uma boa detecção da média. Isso é o que é o R² média. Tudo bem, Giovana? Então, assim, é para deixar bem claro mesmo. É isso que é o R² média. Tá bom? Então, por isso que o método Stepwise se baseia no R², porque ele parte do pressuposto que quanto maior a capacidade explicativa do modelo que eu tenho, quanto melhor o meu modelo explica a variância do Y, melhor ele é. Melhor ele é. Faz sentido, faz sentido, mas tem um problema porque esses métodos automáticos, eles desconsideram toda a questão teórica. E tem esse ponto também que diz respeito à ordem das variáveis. Então, é um modelo A teórico que depende da ordem de inserção das variáveis. se eu colocar as variáveis boas no começo, ele pega elas e desconsidera outras. Se eu pegar as variáveis boas e colocar no final, pode ser que ele coloque variáveis nada a ver para colocar elas depois. Então, isso é meio complicado. O método Stepwise e o método Forward é igualzinho a esse que eu descrevi. Você começa com uma variável e vai aumentando. Vai aumentando devagarzinho. O método Backward ele é o contrário. Ele vai começar com um modelo com 30 variáveis, ele começa com um modelo inteiro, todo, e depois ele vai tirando. Ele não começa com um modelo com uma e vai aumentando. Ele começa com um modelo completo e vai tirando. Então, quando você coloca todas as variáveis, o R² fica esquisito porque o modelo já não converge direito e tal. Fica esquisito. Aí o que ele faz? Ele tira uma. Quando ele tira uma, o R² aumenta um pouco. Aí ele tira duas, tira três. Ele vai tirando até chegar o R² máximo. Mas também tem o mesmo problema da ordem das variáveis. A ordem de inserção das variáveis pode atrapalhar. Tá bom? Entenderam esses dois métodos, gente? Fez sentido para vocês esses dois métodos? Você vê que eles são razoáveis. Eles são bem intencionados. Os dois métodos são bem intencionados, têm seus objetivos. Eles são usados até hoje. Mas eles têm essas críticas que você tem que ficar de olho. Muita gente usa de forma selvagem. Entra lá, bota o método forward ou backward e pega o modelo final e acabou. Ou, por exemplo, faz os testes dois a dois lá, separa as variáveis, faz o modelo final com o que deu o significante e nem olha se tem multicolinearidade e tal. Não testa nada. A maior parte das pessoas que usam esses métodos de seleção acaba caindo nesse problema. Tipo, usa o método com a medula, nem pensa muito e aí acaba caindo em problemas analíticos sérios. E aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Por quê? É o que eu falei nas últimas duas aulas. É fácil, hoje em dia, é muito fácil fazer modelo de regressão linear. Muito fácil. Logística também é muito fácil. O problema é os requisitos. E aí o povo fica empolgado de fazer regressão. Nossa, estou criando um modelo e tal e pá, mas não pensa nos requisitos, não pensa nos cuidados mesmo. Não vê um quequeplot, não vê uma tolerância, não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Se você pega a maior parte dos tutoriais de YouTube dessas coisas, é só como aperta os botões. Vocês viram que é muito fácil fazer uma regressão. Coloca lá a variável dependente, as independências e acabou. É muito fácil fazer. O problema é que a maioria desses tutoriais não fala nada dos requisitos, do que você olha depois para ver a qualidade do modelo e por aí vai. Tem alguma diferença então do forward e do stepwise? Ou são botões do sistema? Então, o Jamovi não faz esses métodos, ainda bem, ele não usa método automático de seleção, mas o SPSS usa. Acho que o Stata usa também. E aí eu vou mostrar um exemplo no SPSS só para você ver. Ele tem o botão stepwise, tem o botão forward e tem o botão backward. No SPSS, eles colocam stepwise e forward, apesar dos dois serem iguais, porque tem pessoas que conhecem só o nome stepwise e tem pessoas que só conhecem o nome forward. É uma questão comercial mesmo. Tá bom? Pergunta do Júlio. Mas vamos dizer que seria útil para dizer melhor, mesmo que o contexto não seja real, tipo eniconometria. Portanto, esses métodos não servem para o nosso cenário. Imagino que não vamos estar menos errados. Ah, então. A ideia é a seguinte. Esses dois métodos são usados em algumas áreas do conhecimento. eles são usados em algumas áreas do conhecimento. Epidemiologia é muito usado esses métodos. Esse método aqui de relacionar variável uma a uma e depois juntar, esse é um método muito do epidêmio. Epidemiologia e um pouco da área clínica, onde você tem muitas variáveis mesmo. Tipo, eu tenho uma certa variável Y e os Xs são um hemograma. Eu peguei um hemograma, tem muita variável. Ah, como é que eu seleciono? Você não tem muita hipótese teórica? Então, você testa uma a uma e junta o modelo final. Só que muito na área médica é usado. O método Stepwise não é muito usado na área de biológicas, mas na área social, por exemplo, economia, administração, engenharia, pesquisa operacional, essas áreas, é usado loucamente. Loucamente. Tá? É... Esse método aqui. Então, esse método aqui é muito das engenharias, administração, economia, e esse método é muito das áreas biológicas. Tá? Eu já falo dos dois porque vale para os dois públicos e o mais importante é você entender a crítica a cada um deles. Tá? É... Tem outros métodos melhores? Tem. Tem outros métodos melhores, só que a gente não vai ver no curso 1, a gente vê no curso 2. Tá bom? Eu vou dar uma dica de um, né? Porque é bem legal de ser feito. mas na verdade no curso 2 que a gente vai focar muito na teoria e na construção de modelo, né? A gente consegue resolver isso aqui facilmente. Você nunca mais vai precisar disso. Tá? Comentário do período. O Jamovi é uma revolução dos últimos dois anos? Dos últimos três, talvez. Tá? Tanto o Jamovi quanto o Jasp. Tá bom? É que eu escolhi o Jamovi porque ele tem uma cara melhor, mais parecida com o público que aqui é da disciplina, né? Que é o pessoal de biológicas em geral. Mas o Jasp é uma revolução igual. No curso 2 a gente vai usar muito o Jasp. Muito. Principalmente a parte de modelagem com ação estrutural. Tá? Mas dá pra resolver as listas de linear pelo Jamovi e tem que baixar o SPSS? Ah, então. A lista... Tem um exercício da lista de regressão linear que você usa esse método Stepwise pra comparar. Tá? Aí tem que ser no SPSS. Mesmo. Tá? Mas era só pra você ver como funciona mesmo. Mas toda o resto da regressão dá pra fazer no Jamovi sem nenhum problema. Tá? Então, espero que tenha ficado claro os dois métodos. Acho que saiu. Tá? Entender as críticas que é o mais importante a cada um. Vamos falar agora de uma solução. Entre aspas. De uma solução. É... Uma solução não, né? É um jeito binos errado. Tá? É um jeito menos errado de fazer. Acho que fica um pouco um pouco melhor. Então, vamos pensar pensar em uma saída menos errada. Tá? Uma saída menos errada seria o seguinte. Por exemplo, primeiro, né? Seria a reflexão teórica, né? Seria um modelo teórico. Tá? Se você é muito baseado na teoria, se você tem uma teoria sólida por trás, você... Assim, se você meditar teoricamente, revisão bibliográfica, sabe? Aquela coisa toda. Se você fizer um modelo teórico, você já vai ter os candidatos e você já vai ter a ordem de inserção deles. Tá? Então, o modelo teórico tem a primazia. Tem prioridade. Principalmente na nossa área de biológicas. Se você tem a economia, administração, onde tem muita feitiçaria, aí tudo bem. Aí o povo quer maximizar resultado. E aí a parte final dessa aula eu vou falar da diferença entre descrição, explicação e previsão. Tá? Na área biológica, o modelo teórico tem prioridade. Então, se a sua teoria diz que a variável A, B e C são preditores candidatos melhores, você vai colocar o A, B e C primeiro. Tá? Você vai testar eles. Tá bom? Então, isso é fundamental. O modelo teórico tem prioridade. A segunda parte aqui, você... Tem um negócio que é chamado propensity score. Vocês já ouviram falar? Propensity score. Ou score de propensão. Score de propensão. Vocês já ouviram falar desse método? Score de propensão? Ele funciona o seguinte... E ele é ótimo para revisar a teoria. Esse método é o seguinte. Imagina que eu tenho... Vou inventar lá o mesmo... Vou pensar no... Não, vou pensar no HDL. Vai. HDL, né? É a variável que eu quero prever. Tá bom? E aí eu vou ter meus candidatos. Tá bom? Vamos pensar aqui... Ah, o que pode... O que pode fazer o HDL variar? Né? Porque eu quero controlar isso. Então, eu sei que o valor de HDL no sangue varia. E eu quero ver variáveis que podem controlar isso. Controlar essa variabilidade. O sexo da pessoa é um candidato. A idade dele é um candidato. A quantidade de LDL pode variar o HDL. O que mais? Me ajuda. O IMC dela pode variar o HDL. Vai, gente. Vocês que são da teoria, para quem é mais dessa área, me ajuda. O que mais? Que pode... São candidatos... Então, pensa assim. Eu tenho uma variável contínua e essa variável tem uma certa variabilidade. O HDL. Eu quero tentar prever essa variabilidade. Então, se eu separar homens e mulheres, se eu pegar aqui essa amostra de HDL e separar em homens e mulheres, dentro de cada amostra de homem e de mulher, a variabilidade vai ser menor. A variabilidade vai ser menor. Ou seja, sabendo quem é homem e quem é mulher nessa amostra, eu estou controlando a variabilidade. Estou reduzindo a variabilidade. Se além disso sobre a idade da pessoa, dentro dos homens eu vou ter mais idades. E dentro das mulheres eu vou ter mais idades. Ou seja, dentro de cada subgrupo, eu estou reduzindo mais a variabilidade. Se eu tiver sexo, idade e LDL, eu vou estar reduzindo cada vez mais a variabilidade. Cadê a Juliana lá? Isso que é o R². Ô, droga. Isso que é o R². A Giovana. Cadê a Giovana? Isso que é o R². A cada variável que eu coloco no modelo, eu estou criando subgrupos, subníveis. E dentro de cada nível a variabilidade do HDL é menor. Lembra que eu falei disso na ANOVA? Lembra quando eu estava dando aula de ANOVA? Que quando você coloca uma variável independente, isso aqui é uma variável independente. Quando eu coloco uma variável independente no modelo e quebro em dois grupos, dentro de cada grupo a variabilidade fica menor. Lembra disso, gente? Regressão linear faz exatamente a mesma coisa. Cada variável que eu coloco no modelo, isso vai me ajudar a reduzir a variabilidade da variável dependente, porque eu estou entendendo melhor. Eu estou entendendo cada vez melhor. É essa a intuição que você tem que ter. Quando uma variável não é boa, tipo, sei lá, eu coloco o time de futebol que a pessoa torce. Mas o que isso tem a ver com o HDL? Exato. Se eu dividir o HDL das pessoas em função do time de futebol que ela torce, eu vou ver que a variabilidade não muda, não diminui muito, não diminui nada. Ou seja, não importa o time de futebol que você torce, isso não te ajuda a reduzir a variabilidade dessa variável. Essa intuição é muito boa. Então eu coloco sex, idade, LDL, IMC, alguém falou alimentação, sei lá, exercício, horas de exercício por semana. E por aí vai, né? Mais o erro. Tá bom? Quando você fizer a sua lista de variáveis, tipo, monte esse modelo mesmo. Você vai fazer a sua pergunta de pesquisa, já vou adiantar uma questão da prova, tá? Uma questão da prova é assim, pega a sua pergunta de pesquisa e transforma no modelo. E transformar no modelo é fazer isso, tá? Com os coeficientes, claro. Coloca os beta zero, beta tal, mas é fazer isso, tá? Para a sua pergunta de pesquisa especificamente. Tá bom? Então tem que fazer isso. Faça, num papel. Não faz de cabeça, faz no papel, tá? Quando você fizer isso, quando você fizer essa pergunta, você vai olhar que aí depende de cada pergunta, depende do seu interesse e tal. Algumas dessas variáveis vão ser variáveis de interesse, são variáveis que você quer estudar teoricamente. Por exemplo, na minha teoria, eu escolho isso. A idade é uma variável que eu quero estudar, ela tem importância teórica. a quantidade de exercício também tem importância teórica para mim, por exemplo. Então, essas duas variáveis aqui que têm importância teórica, que fazem parte da minha pergunta de pesquisa, elas fazem parte da minha pergunta de pesquisa e elas vão estar incluídas na introdução do artigo. Na introdução do artigo vai ter um parágrafo, um parágrafo sobre o efeito da idade sobre o HDL, um parágrafo sobre o efeito do exercício no HDL. Vão ter parágrafos. Tá? As outras variáveis, por escolha, não tem nenhum critério que diga que é melhor ou pior, por escolha, sexo é uma... sexo, LDL e MC vão ser variáveis de controle. São variáveis que eu coloco para controlar o modelo, para dizer que se a idade for significante e o exercício for significante, se essas duas variáveis forem significantes para o modelo, eu coloco essas outras variáveis aqui de controle. Controle. Eu quero saber se idade e exercício são significativos na previsão do HDL, mesmo na presença do sexo, LDL e MC. Tá bom? Então, essas três variáveis são variáveis de controle. Eu não falo sobre elas na teoria. Eu não falo sobre elas no artigo, na introdução. Eu falo nos métodos. Então, essas variáveis são variáveis de controle ou covariantes. Covariantes. para o estatístico é a variável contínua. Covariante para o metodólogo é aquela variável que você quer controlar. É aquela variável que você quer ver o efeito das suas variáveis teóricas na presença dela. Variável de controle, variável covariante ou variável de confusão. É outro sinônimo. Também covariantes ou variáveis de confusão. Tá? Então, seriam essas variáveis aqui de controle. Então, essas variáveis eu não comento na introdução. Não comento na introdução, mas sim no método. nos métodos. Na sessão de métodos, quando você for falar foi feito o modelo de regressão linear, blá, 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 e você vai colocar as variáveis independentes da idade e horas de exercício e o modelo foi controlado para sexo, LDL e MC. Isso você vai falar no método. As variáveis que você usa como variáveis de controle. Quando você vai fazer a tabela, então, nesse contexto, eu estou me baseando na minha teoria. Então, eu não estou colocando todas as variáveis de forma selvagem. Eu estou separando. No meu modelo teórico, idade e horas de exercício é teoria, porque se você pensar estatisticamente, para o modelo, você vai colocar todas juntas. Quando eu for rodar na análise, no programa, eu não tenho um espaço separado para colocar sexo e tal. Eu vou colocar todas juntas. Só que na hora de interpretar o modelo teoricamente, eu vou interpretar elas de forma diferente. independente. Vocês estão comigo, gente? Responde para mim. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Isso, o Júlio. Metodologicamente, as variáveis de confusão têm relação tanto com a variável independente quanto a dependente e as covariantes estatisticamente só com a variável dependente. Isso, isso. Eu estou colocando aqui todas juntas. Eu estou colocando aqui todas juntas como variáveis de controle em geral. Coisas que não fazem parte da sua teoria, mas você está colocando no modelo seja porque é um viés ou seja porque de fato você precisa controlar. Então, veja que eu estou fazendo a mesma discussão que eu fiz no GLM e na ANOVA, só que em termos de modelo, em termos de regressão agora. Quando você for, você vê que quando você monta desse jeito, você não precisa de stepwise, por exemplo. Você já está montando do jeito que... Ah, mas se eu tiver muitas variáveis de controle, por exemplo, tudo bem, idade e horas de exercício são as minhas variáveis teóricas, mas eu tenho muita variável de controle, eu coletei várias e o meu N não dá conta. Então, imagina que o... o que eu faço? Aí eu já vou mostrar, uma dica. Mas antes, eu escrevi meu modelo teórico, defini o que vai ser da minha teoria e aí já vou pensar na introdução do artigo em parágrafos para cada um, defini quais são as minhas variáveis de controle, confusão, covariante, o que quer que seja, coloco todas juntas, vou falar delas no método, e aí vou discutir o que é covariante, o que é variável de confusão, porque variável de confusão em geral é um viés, por que aconteceu isso aqui no método. Quando eu for apresentar os resultados, e aí vocês devem ter lido artigos sobre isso, por exemplo, quando eu for apresentar o resultado, o que eu vou colocar? Eu vou colocar as variáveis na tabela, então vai ter aqui idade, que é contínua, e vai ter horas de exercício. Então a tabela aqui, assim, aí vai ter aqui o beta, os betas ou os estimentos, depende do artigo, vai ter lá o teste T e vai ter o P. Certo? Quando eu fizer isso, vai aparecer um número, sei lá, estou inventando, 0,31, 1,7. Então aqui vai ter um número, e aí vai ter uma significância ou não. O que aparece na legenda? Só para interpretar, esse 0,31 quer dizer o quê? A cada um ano a mais de idade, aumenta 0,31 unidades de HDL. Então conforme eu vou ficando mais velho, vai aumentando o HDL. A cada um ano de idade, aumenta 0,31 pontos de HDL. Eu chutei esse número. Aqui do exercício, a cada uma hora a mais de exercício, aumenta 1,7 o HDL. Aqui devia ser negativo, vou deixar negativo para deixar um pouquinho mais factual. Então, a cada uma hora de exercício, diminui 1,7 pontos do HDL. Por exemplo, alguma coisa assim. Só para treinar a interpretação. Repare que quando eu faço o meu modelo nos resultados do artigo, eu só estou colocando as minhas variáveis teóricas. Eu não estou pondo o beta das outras. Não estou fazendo isso. Tem que ter uma legenda. Quando eu faço isso, tem que ter uma legenda. E se vocês repararem nos artigos de regressão que vocês leem, aparece isso. Na legenda da tabela vai ter assim. Este modelo está controlado este modelo está controlado para sexo, LDL e IMC. Ou seja, você não põe o estimate das variáveis de controle, mas você coloca na legenda dizendo que isso aqui, esses estimadores que eu coloquei aqui, estão controlados pela presença das outras variáveis. Porque as outras variáveis, você não quer saber o efeito delas, porque elas não têm impacto teórico. Você quer saber o impacto teórico das variáveis que você escolheu na presença delas. Tudo bem, gente? Entenderam essa manha? Entenderam esse jeito de descrever? Isso aqui recusa muito o artigo. Tem muito dado bom que não é publicado e aí o docente fica falando que é conspiração do campo de pesquisa contra eles, quando na verdade eles não sabem fazer teoria direito. O cara gasta uma grana coletando um monte de variável e aí erros muito comuns. Eu estava revisando um artigo ontem sobre isso. Erros muito comuns. O cara lá me faz um modelo teórico. Na introdução do artigo ele gasta dois parágrafos falando de uma variável que para ele vai ser uma variável de controle. Tipo, está errado. Não, se você está dizendo que você coletou essa variável só para controlar a amostra, para que você está gastando introdução falando dela? Primeira coisa. Primeira coisa. Depois, outro erro comum. Tipo, a pessoa no método ela diz que vai controlar para a variável a, b e c e nos resultados não menciona nada se foi controlado ou não. Tipo, esqueceu, meteu um louco. E tem o contrário. A pessoa diz que controlou mas no método não fala nada como, qual variável não fala. Isso aqui, esse tipo de dado ele é chamado de modelo ajustado. Modelo ajustado. Ele chama modelo ajustado por causa disso. Você está controlando por outras variáveis. Fico na dúvida no negativo. O que você fica na dúvida, Paulo? é correlação negativa. Correlação negativa. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. É igual correlação. Correlação negativa ou positiva. O comentário do Ítalo é importante. Isso independente da significância das variáveis de controle? Sim. Independente. Por quê? Por quê? Porque se tiver alguma variável de controle que você achou o resultado muito curioso, você olha o modelo no final e você vê nossa, que relação interessante do IMC com HDL, por exemplo. Aí o que você faz? Você tira o IMC daqui, coloca na tabela, coloca na introdução e coloca na teoria. Entendeu? Mas independente. Assim, se uma variável é de controle, ela não aparece. Porque ela não tem a ver com essa teoria. É uma variável só para controlar. Entendeu? Então você tem que ser coerente com a teoria. Às vezes pode acontecer de você pegar uma variável que para você era de controle e você ficar meio assustado com o resultado. aí você faz um novo modelo. Fala, o meu modelo inicial era esse. Depois que eu rodei, você conta isso nos resultados. Depois eu percebi que o IMC teve um comportamento estranho. E aí você faz um novo modelo teórico em que o IMC entra e aí você discute alguma coisa a mais. Não tem nenhum problema fazer isso. Mas tem que ter essa coerência entre o modelo que você está fazendo, os dados e os resultados. então assim, você tem dois artigos. Um com... Você tem dois artigos, o artigo A e o artigo B. O artigo A ele tem dados meia boca, o dado é médio, se tem os mires, se tem os problemas e tal, o dado é médio, mas a teoria é ok e os resultados estão ok. Os resultados são coerentes. Sabe? E você tem uma pesquisa B com dados bons, o dado está bem coletado, tem bons controles, sabe? Tem N bom, cálculo de amostra, o dado bom, mas a teoria e o resultado não concordam, assim, são mal feitos, ruins. Tá? Nas revistas, as pessoas vão preferir esse artigo. Vão preferir o artigo com o dado meia boca, mas a teoria e o resultado ok. Tá? Isso é... Editor de revista com certeza vai preferir isso. A não ser que o dado seja algo tão novo que o cara, o editor resolve pegar na mão do autor. Falou, véi, vamos refazer isso aqui do zero, porque está muito ruim. Eu já tive revisão que eu fiz isso. Tipo, o dado é sensacional, o modelo está muito ruim, vamos melhorar. E aí tem que, vai três idas e voltas. Aí os autores ficam reclamando, ah, mas esse revisor é muito chato. Não, você tem que publicar essa desgraça direito. Está muito ruim esse modelo. E aí você vai publicando, aí vira tipo aula, você acaba dando aula de graça para a pessoa, para fazê-la publicar o artigo direito. Isso acontece muito, como o revisor, sei lá, ano passado eu revisei uns 30 e poucos artigos. Acontece muito isso. tem sempre essas piadas do revisor 2 e tal, que fica enchendo o saco do artigo e tal. Tem muitas piadas que fazem com o revisor, mas o revisor legal, ele ajuda você a estudar, ele enche o seu saco para você estudar. Fala, presta atenção nisso. Principalmente o revisor de método, que é o que eu faço muito. Presta atenção nisso, está ruim, arruma essa parte. você não entendeu esse detalhe da bibliografia e tudo mais. Então, isso aqui é super importante, essa aula final de regressão linear, ela é super importante para você pensar isso. Pensar como estruturar a sua teoria em função do modelo. Veja, mesmo que eu tenha 30 variáveis, se eu fizer assim, já melhora bem. Esse passo 1, o modelo teórico tem prioridade. se eu separar minhas variáveis teóricas, o que é controle, já fica mais arrumado. Só que agora tem uma situação. Tem uma situação aqui. Imagine a seguinte situação. Então, no mundo ideal, no mundo ideal, sua teoria tem prioridade e você vai fazer cálculo de amostra. Então, se você for fazer cálculo de amostra e você precisa de 100 pessoas, você coleta 100 pessoas. Aí, não vai ter esse problema de ter 30 variáveis, porque você tem N suficiente. Então, assim, no mundo ideal, teoria, primeiro, estruturar a teoria, então, você vai meditar quais são as suas variáveis teóricas, quais são as suas variáveis de controle, o que quer que seja, teoria, mais cálculo de amostra. Cálculo de amostra. Se você fizer isso, o ideal, a teoria, mais cálculo de amostra, você não precisa fazer método de seleção de variável, você não vai precisar testar as variáveis uma a uma, nem fazer método de stepwise, acabou, vocês entenderam, isso aqui, no mundo ideal. Mas, no mundo sensível, o mundo da zoeira, no mundo da zoeira, o que acontece? A teoria está, mais ou menos, mas, o principal problema aqui, você tem a teoria, mas, não tem o N, não tem N, por exemplo, isso acontece bastante, não é? Ah, eu tenho uma teoria, eu sei quais variáveis são importantes, quais variáveis são de controle, eu sei, só que, eu fiz o cálculo de amostra, eu precisava de 300 pessoas, só que eu só tenho 150, aí o que eu faço? Né? Então, esse método é quando você tem N pequeno, você tem pouco poder de pesquisa, tá? Então, é, é, então, isso aqui, é um, isso aqui é um método para redução do número de variáveis, redução do número de variáveis, redução do número de variáveis, né? Então, o que você vai fazer? você não tem o N suficiente, né? O que você vai fazer? Então, você vai pegar o seguinte, ó, você pega lá seu modelo HDL, você vai, você vai separar suas variáveis teóricas, então, minha variável teórica, teórica 1, teórica 2, minhas variáveis teóricas eu vou separar, vou deixar elas certinhas, depois você vai ter suas variáveis de controle, minha variável de controle 1, minha variável de controle 2, vocês estão confortáveis com a, com a minha diferença entre variável teórica e variável de controle? Vocês entenderam o que isso quer dizer para mim? Aqui nesse contexto? Tudo bem, gente? Fala comigo. Vocês entenderam a diferença de variável teórica e variável de controle? Tá? Quem decide isso é você, tá? É você que decide na sua meditação teórica. Variável de controle, tal. aí, o que que você vai fazer, né? Pra você não precisar da... Dificilmente você vai ter 30 variáveis teóricas. Não vai caber no artigo ter 30 parágrafos de variável teórica. Não faz sentido, tá? Em geral, você tem poucas variáveis teóricas e essa você até dá conta. O problema são as variáveis de controle. Então, o que que você vai fazer? É uma coisa que vocês já sabem, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar todas as variáveis de controle, né? Que você coloca como controle e vai fazer PCA. Você vai juntar elas no PCA, né? Isso... Tem alguns métodos, né? Na regressão logística eu vou mostrar outro método. Tá bom? Ah, eu vou explicar isso, Welder, tá? Pra relembrar. Eu falei isso antes, mas não custa nada. Fala de novo. Você vai pegar tudo que for variável de controle e você vai juntar no PCA, tá? Isso é um dos tipos. É que tem mais de um, né? Um dos tipos. de propensity score. Então, o que que é o propensity score, finalmente? Score de propensão, esse é um nome mais próprio na regressão logística. Mas na regressão linear ele também é usado, tá? Na regressão logística eu vou dar um nome, vou dar o uso real disso aqui. Tá? O propensity score é o seguinte, você vai pegar todas as suas variáveis de controle e agrupar elas numa variável só. Então, na verdade, eu vou agrupar tudo isso aqui numa variável só. Então, ao invés de ter 30 variáveis, eu vou pegar, sei lá, as 20 variáveis de controle e agrupar numa variável só. Então, como que vai ficar meu modelo final? Vai ficar HDL igual a variável teórica 1 mais a variável teórica 2 mais o score. O score das variáveis de controle. E aí fica um modelo muito menor, né? Fica um modelo muito menor e ele tem um maior poder porque o N vai ficar menor, necessário, e você resolve esse problema. Você controla pra tudo de um jeito, de uma vez só. Tá? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Tá bom? A questão é assim, a questão é, vocês lembram que quando a gente fez PCA, o PCA só vale pra variável contínua? Lembra? Que quando você faz análise fatorial só vale pra variável contínua? Tá? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma variável de controle é idade e outra variável de controle é sexo. Tá? Se eu colocar idade e sexo, né? Se todas forem contínuas, todas as variáveis de controle forem contínuas, PCA, tranquilo, salvo o componente, já era. Tá? Mas muitas vezes, algumas variáveis de controle que eu colocar são categóricas. Né? São categóricas. E aí tem uma manha. Tem uma outra manha que você pode fazer, é PCA. Ou também você pode usar uma regressão linear e salvar os resíduos. Eu vou mostrar um exemplo disso. Tá? Vamos salvar os resíduos. Tá bom? Então, só pra deixar claro que o que eu tô fazendo? Eu tô pegando tudo que é variável de controle e agrupando. Né? Porque agrupando numa variável só. Porque se eu agrupar numa variável só, né? Eu vou reduzir muito o número de variáveis do modelo, vai aumentar o poder da pesquisa. Tá? Aumenta bastante o poder da pesquisa e eu não preciso de um N tão grande. Então, isso é bem útil. Tá? E veja que eu não tô fazendo método de seleção das variáveis. Eu não tô selecionando as variáveis. Eu tô dividindo aquelas que têm importância teórica e as variáveis de controle eu tô agrupando todas. Tá? Então, você não vai precisar fazer método univariado e nem método de stepwise. Tudo bem? Vocês perceberam que isso é uma boa solução? Né? Vocês perceberam? Fez sentido pra vocês que isso é uma boa solução? Pra quando eu tenho muitas variáveis e pouco N, né? Que é usar esse método. Ou PCA ou regressão linear. Tá? Tudo bem, gente? Vocês estão vivos. Estão vivas. Tá? Antes de eu mostrar no computador como funciona só pra ver se vocês estão bem. Deixa eu entrar aqui deixa eu abrir um outro banco só pra mostrar o... Deixa eu ver... Deixa eu ver se esse aqui serve. Ah, serve. Ó. Vou mostrar esse banco aqui pra vocês é o seguinte. Ó. É... Eu tenho aqui... Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu fiz aqui. Então, ó. Eu tenho... Eu tenho... Um... Um sexo, né? Tenho o número do paciente. Tenho sexo, grupo... Deixa eu aumentar um pouco mais. Aqui. Tenho sexo, grupo, né? São dois grupos. Tenho a idade, tá? Sexo, grupo, idade. E eu tenho um monte de variáveis. Tá bom? Tenho um monte de variáveis. A minha variável dependente importante é esse verte aqui. Verte de vertebral, tá? É um estudo de... É... Do pessoal da ortopedia, tá? Isso aqui é uma certa espessura de um... De um... Uma variável da vértebra da pessoa, tá? E todas essas outras aqui são... É... Variáveis de controle. São tipos variáveis de controle. Então, como é que seria... Como é que seria a minha teoria? Se eu for fazer na regressão... Ó... Regressão linear, tá? Porque, ó... Minha variável dependente, que é esse verte... Minha variável dependente, que é esse verte, tá? Ela é contínua. Tá bom? Então, ó... O que eu vou ter como... Como fator, né? Que é a variável categórica. Eu tenho o sexo e tenho o grupo. Lá, um grupo... É... Um grupo tem uma doença, outro grupo não. Um grupo tem uma doença na coluna e o outro não, tá? É... Todas essas outras variáveis... A idade entra como covariante e todas essas outras variáveis são variáveis de controle, tá? O N não é tão pequeno, mas... Mas por número de variáveis, ele é. Então, ó... Veja, ó... Que eu coloco... Eu tô colocando o efeito do sexo, né? Tô vendo aqui... O... Se sexo é preditor, não deu significativo. E eu tenho aqui os dois grupos. São três grupos, na verdade. Ele já me dividiu em dummies. Tá vendo? Aí mostra lá a significância. E tem um efeito da idade residual, tá? Quando eu vou controlar pras outras coisas... Ó... Eu vou adicionando mais variáveis, né? Ele vai adicionar aqui no modelo, né? Tá vendo? Ó... Tem várias delas que são significativas e tal, né? Olha o que acontece com o R², ó... Ele ficou 0, 0, 0, 99. Tá vendo? Parece que esse modelo prevê inteiramente a variável vertebral. Tá vendo? Parece que esse modelo prevê inteiramente, assim. Nossa, esse... Com esse modelo aqui, eu consigo descrever tudo do verte. Assim, dessa variável verte. Ótimo! Né? O povo fica felicíssimo com isso. Tá? Quando eu vou... Ah, então... Ó... Pensa comigo, gente. Ó... Vocês que estão de fora, não conhecem a teoria, eu mostro pra vocês esse modelo. Fala, ó... É... É... Esse modelo aqui, eu tenho... O... O... Deixa eu até tirar, ó. Deixa eu tirar as variáveis... É... As covariantes. Deixa eu deixar só a idade. Ó... Esse é o meu modelo teórico básico. Tá? Ó... Meu modelo teórico. Tá bom? Meu modelo teórico é... As variáveis teóricas. Efeito do sexo, efeito do grupo, efeito da idade. É isso que eu quero saber, a minha teoria. Tá? Agora, todas essas outras variáveis que eu vou colocar vão aparecer na legenda. Tá bom? Na legenda. Tá? Veja que o modelo não tá ruim. 87%. Não tá ruim, né? Quando eu for colocar as outras variáveis... Então, eu quero saber o efeito disso aqui que eu fiz, controlado pra todo esse povo. Né? O que que acontece, ó? O efeito do sexo some, o efeito do grupo some, o efeito da idade some, e aparece um efeito em umas covariantes aqui. Tá? E o modelo fica altamente preditivo. Você fica um negócio de louco, né? O que que você acha que aconteceu, gente? O que que você acha que tá acontecendo aqui? Tipo, você faz seu modelo teórico, dá um negócio, aí você começa a controlar por um monte de coisa. Tipo, fica esquisito, né? Fica esquisito. O que que você faria? Nessa... Ó, parou aqui, nessa situação. Falou, o modelo tá excelente. E aí, tem isso. E isso, multicolinearidade. E isso, muito bem. Tem coisa, né? Então, ó... De novo, fazer regressão é fácil. Fazer regressão é fácil. O difícil é ver a qualidade. Então, ó... Tem aqui, assumption checks. Assumption checks. Vamos ver o que que é plot do resíduo, né? Primeira coisa. Dá o que que é plot do resíduo. Olha que beleza. Isso aqui tá normal, gente? Olha isso aqui, gente. Tá normal esse negócio? Tá bem esquisito, né? Tá horrível. E o comentário do Hyuk é muito bom. Isso aqui que vai virar inteligência artificial, né? Por quê? Porque o modelo acerta 99% é o modelo de aprendizagem máquina. Machine learning. Vou botar isso aqui no machine learning, né? Não, né, gente? A teoria aqui tá uma bosta, tá? Então, tá ruim. Aí você vê colinearidade, né? Vamos ver a colinearidade. Ó, vê, ó... A tolerância tem que ser maior que 0,8 pros modelos... Pras variáveis se tolerarem. Ó, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,4... Tá ruim. Tá vendo que tá zoado o modelo, né? Aí põe o Derby Watson, né? Também pra ver que é mais uma medida. Ó, o Derby Watson tem que... Ele tem que estar entre... A média dele é 2. Isso, ele vai de 0 a 4. A média dele é 2. O Derby Watson tá até ok. Tá? E aqui a distância de Cook pra ver se tem outlier. Né? Ó, parece que tá em torno de... Tá quase 0 os valores, então não tem outlier. Mas claramente aqui o problema é a multicolinearidade. Você tá vendo, né? Aí você volta no modelo, você já fica bolado. Né? Já fica bolado. Aí você volta no modelo e fala... Mano, mas eu não posso tirar essas variáveis. Né? Tipo, essas variáveis são variáveis de controle mesmo. Né? São variáveis de controle mesmo. E aí pode ser problema do N. Né? Às vezes o N tá ruim. Né? O que eu faço? Né? Aí você fica meio bolado. É... Tá, mas eu não posso tirar essas variáveis. Porque se eu... Se eu não colocar essas variáveis, que é claramente variável de controle, o artigo não é aceito. Né? Mas desse jeito também tá esquisito. Eu já vi que tá tudo zoado. Né? Aí o que eu faço? A dica é fazer o seguinte, ó. Você tira as variáveis de controle... Ó... É... Variáveis teóricas. Ó... Vou tirar a idade, vou tirar o sexo, tiro o grupo. Tá? Ou seja, esse modelo aqui, ó... Ele está apenas com as variáveis de controle. Só. Tá? Eu poderia, por exemplo, colocar sexo como uma variável de controle pra mim também. Não tem problema. Tá? Tanto faz. Mas coloquei só as minhas variáveis de controle. Entendeu? Entenderam o que eu fiz? Minhas variáveis de controle versus a dependente. Tá bom? Aí eu não preciso olhar pra qualidade, pra nada. Tá? Não preciso olhar pra nada. Aqui ainda tá ruim, não importa. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui no save, ó. Save. Tá? E vou pedir pra salvar os resíduos. Tá bom? Você pode pedir... Tanto faz, na verdade. Você pode pedir pra salvar os resíduos ou os valores previstos. O resíduo é melhor. Tá? O resíduo é melhor. Porque ele é... Quando você pede pra salvar o resíduo, é meio que um fator. Eu quero salvar o resíduo desse modelo todo. É como se fosse um componente principal. Dos resíduos dessa variável na explicação dessa. Tá? Eu quero salvar os resíduos. Aí você aperta. Né? Aí aqui no final do banco de dados, ó. Ele vai salvar aqui, ó. Resíduos. Tá vendo? Ele salvou os resíduos das variáveis. Aí o que eu faço? Tiro elas aqui. Tiro. Né? É... Coloco de volta as minhas variáveis de interesse. Aqui, sexo, grupo, idade. Deixa eu ver se ele deixa eu pôr o resíduo ou eu tenho que fazer de novo. E coloco o resíduo junto. É, ele não deixa. Eu vou ter que fazer de novo. Ô, saco. É... Regression... Linear. Deixa eu ver se ele deixa... Ah, agora ele deixa entrar. Aí eu pego aqui o meu vert. Né? Minhas variáveis de interesse. Sexo e grupo. Idade. Fator. Idade. Covariante. E aí em vez de colocar todas essas variáveis, eu coloco o resíduo. Ah, é verdade. A soma dos quadrados do resíduo é o zero. É, então nesse modelo em particular ele não vai deixar o resíduo. Eu vou ter que salvar o valor previsto. Ô, saco. Deixa eu voltar aqui no modelo anterior. Desculpa aqui pelo erro técnico. Deixa eu voltar aqui. Aí eu coloco... Isso aqui é o problema da regressão linear. Na logística funciona bem. Eu vou salvar o valor previsto. Ao invés do resíduo. Porque valor com média zero ele não aceita. Vou colocar aqui. Valor previsto. Tá? Aí eu jogo as minhas variáveis e jogo o valor previsto. Deixa eu voltar aqui no meu outro modelo. Aqui. E aí eu coloco os valores previstos. Isso. Beleza. Aí, ó. Veja que ele faz o modelo e deixa salvo o valor previsto. Tá? É, eu esqueci. Desculpa disso. Eu esqueci. O resíduo só vale na regressão logística. Na regressão linear tem que ser os valores previstos. Aí, olha o que aconteceu. Todo o resto deixou de ser significativo. Né? E os valores previstos preveem totalmente a variável dependente. Que é o vert. Né? O que que acontece? O que acontece é que essas variáveis de controle aqui, elas são vieses. Elas são completos vieses. O meu dado tá coletado completamente errado. Então, no momento de selecionar o sexo, o grupo e a idade das pessoas, eu não levei em conta as variáveis de controle. Eu só fui coletando. Né? E aí, quando eu controlo, quando eu faço um componente só das variáveis de controle, ela explica totalmente o modelo. Sozinha. Isso quer dizer que as minhas variáveis teóricas estão meio que comprometidas pelas variáveis de controle. Meu modelo tá completamente viesado. Esse andado, então, exatamente, Rio, como é que descreve essa bagaça no artigo? Eu respondo isso com uma pergunta. Será que você tem um artigo? Né? Eu conto até uma história. Deixa eu ver se o que que é plot do resíduo melhorou ou ficou ruim ainda. Ainda tá ruim. É por causa desse viés aqui. Era um artigo da Plus One. Eu, o revisor, um dos revisores, pegou o artigo e pediu, e pediu, assim, ele ficou, ele olhou esse dado, tava assim, né? O cara era esperto, né? Eu era um dos revisores, ele era outro. O cara era esperto. O modelo tava assim, sabe? Dessa cara. Tava assim, bonitinho, né? Mas o cara ficou meio bolado. Ele ficou desconfiado. Sabe? Ele ficou desconfiado. E na Plus One, você pode colocar o banco de dados. Você tem que enviar o banco de dados, né? Junto. Aí ele pegou o banco de dados, olhou e viu essas variáveis de controle. Tava tudo descrito certinho, tá? Ele viu essas variáveis e ele viu, pô, por que que o cara não colocou no modelo? Aí ele testou, ele reproduziu, deu igualzinho, só que ele não colocou no modelo o cara. O cara deu um John Armless. O que que é o John Armless? O John NoArms? O John NoArms era assim, o cara no método falou que controlou pra tudo isso. Só que na hora de fazer a tabela, ele viu que deu ruim, ele mandou essa tabela. E não a tabela controlada, né? O John Armless total, assim, né? É, o John sem braço. Se ele mandasse pra uma outra revista que não dava pra enviar o banco de dados, passava bonito o artigo, né? Passava bem. Aí o cara refez essa tabela, depois colocou as covariantes, fez lá o valor previsto e tal, jogou e viu que o valor previsto prevê totalmente o modelo, né? Falou, ah, então esse modelo tá todo viesado, né? E aí ele escreveu um comentário e falou, ó, não, tipo, não dá pra dizer que essas três variáveis têm impacto sobre o vert, porque no momento de coletar o vert, você não levou em conta todas as outras variáveis também, né? Então você tinha que ter feito critérios de inclusão e exclusão que levassem em conta essas outras variáveis pra não ter que colocar elas no modelo. Aí quando você colocou no modelo, elas explicam todo o vert, logo você não tem artigo. Ponto. Não tem. Recusou na hora, né? Cuidado, tá, gente? Cuidado. Tá bom? Esse é um exemplo limite, tá? Ah, o Hyuk fez uma pergunta muito boa. E como é que fica esse IEI, um algoritmo para identificação facial de que não dá pra ver as variáveis? Eu, você como advogado, eu só digo uma coisa, Hyuk, eu sei que você é advogado, né? Eu acho que agora você entende que vocês advogados deviam saber pelo menos esse tipo de regressão, não devia? Eu acho que sim, né? Isso daria argumentos para descrever vários tipos de jurisprudência, não é verdade? Eu acho, né? Então, como é que você vai julgar a validade analítica de um modelo de inteligência artificial se as variáveis de controle preveem toda a variável dependente? Cadê a teoria por trás do modelo de previsão? Na verdade, é assim que você prende gente errado, identifica errado, mata gente, né? Cuidado, tá? Então, não preciso falar nada. Então, eu já consegui vender para você a importância de entender regressão, linear pelo menos, em direito, tá? Senão você fica vendido. Não tem como, sem entender isso, você não tem como fazer nada, né? Julgar nada. A qualidade de nada, tá? Então, esse é um dos exemplos que eu vou falar hoje. Esse exemplo, ele é extremo, tá? Ele é um caso extremo. Para você ver a importância de fazer esse score de propensão, na verdade, né? Você usar PCA ou usar, na regressão linear, os valores previstos, né? Então, veja que aqui eu tenho três variáveis. As variáveis de controle eu pude juntar em uma só e colocar uma quarta variável. Então, isso, na verdade, não compromete o N, né? O N fica menor, fica mais fácil, é uma boa saída, tá? Aí dá Silva, né? Então, nesses dados aí, teria que ter sido feita uma aleatorização estratificada pelas variáveis de controle. Isso é uma forma. Isso é uma forma. Deveria ser feito algo assim também, tá? Ou no momento de selecionar cada paciente do VERTE, né? Eu teria que dar uma olhada nas outras variáveis também para adaptar, né? Para ver uma forma de padronizar, porque tem muita variável de controle, tá? Isso acontece muito, 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 tá? O legal de revisar, eu acho que revisar artigo é tão difícil quanto fazer artigo, sabe? O problema é que para fazer artigo você tem um mínimo de benefício, que é o artigo publicado. O revisor não ganha nada, velho, e é um trampo do cão. Eu sou muito a favor de profissionalizar a tarefa de revisor, sabe? Porque é muito trampo, sabe? Não é qualquer pessoa que consegue revisar uns artigos bons mesmo. Por isso que sai publicado um monte de bobagem também, tá? Então, espero que isso tenha ajudado, tenha ficado claro. Eu vou fazer agora um outro detalhe. Já expliquei os stepwise, já expliquei os métodos de seleção. Sim. Então, lembra que no começo da aula eu falei, né? Eu vou falar de duas coisas. A primeira coisa era métodos de seleção de variáveis, né? Aí mostrei, né? O método stepwise, esse método mais manual. Como que você resolve, né? Então, a forma de resolver... Qual seria, então, um método melhor, né? De seleção de variáveis. Teoria. Com base na teoria, você seleciona as suas variáveis teóricas, né? Deixa separadinho. As variáveis que forem de controle, né? Ou variáveis que você só quer ver o efeito das variáveis teóricas na presença delas, você pode agrupar ou no PCA, ou salvar os valores previstos e colocar no modelo. Tá? Enfim. Na regressão logística, depois eu vou fazer, a gente vai ver que, na verdade, você salva os resíduos na regressão logística. Então, são os valores previstos na linear e o resíduo na logística. Tá? E aí você vê que isso torna o modelo mais conciso, né? Mais bonitinho, mais bacana. Tá? O que eu quero mostrar agora, que seria a minha segunda parte, é a diferença, e agora sim a gente entra no ponto nebráutico, diferença entre modelos preditivos, descritivos e explicativos. Tá? Então, isso é fundamental. É fundamental saber a diferença entre prever, descrever e explicar. Tá? Porque todos eles usam regressão, pelo menos regressão linear, todos eles usam, mas são formas teóricas de uso dessa ferramenta. Vocês têm que perceber que regressão linear é uma ferramenta. Tá? Como é uma ferramenta, tem usos diferentes para cada ferramenta. E tem maneiras de você apresentar os dados também, como eu mostrei anteriormente. Deixa eu só ver aqui o que eu já falei. Já falei, já falei. Tá, já falei. Tá. Pra explicar essa diferença aqui, eu vou explicar uma coisa que já está no âmago de vocês, eu acho, que é essa coisa da multicolinearidade, né? Você viu como a multicolinearidade é ruim, né? Afeta o resultado mesmo. Tá? Eu vou explicar uma observação aqui, que chama paradoxo do sorveteiro. É um jargão. Paradoxo do sorveteiro. Tá? O paradoxo do sorveteiro, qualquer um de vocês pode fazer parte, construir ele. Tá? Que é o seguinte. O paradoxo do sorveteiro é o seguinte. Imagina que final de ano, sei lá. Hoje não, né? Esse ano é particular. Esse ano é ano passado, né? Vamos supor um ano normal, no futuro, distante ou no passado. Você vai pra férias, você vai pra praia. Aí chega na praia, né? Chegou lá, na praia. Só que você vai com o espírito científico. Você não vai só na praia pra ir pra praia. Agora você é um bandido mau. Você vai sempre com o espírito científico. Ele tá sempre dentro de você. E aí você vai na praia, você vai falar. Tô aqui, não tô sem o que fazer. Então eu vou fazer um experimento. Tô sem o que fazer, vou fazer um experimento. Tô bom. Aí você faz o seguinte. Você vai na praia, leva um relógio. Leva um termômetro pra medir a temperatura. E senta lá no meio da praia. Tem na praia, senta no meio. E fica olhando o movimento. Aí vai passar o sorveteiro. Sempre tem o sorveteiro, né? O povo que vende os queijinhos, as coisas. Vai passar o sorveteiro. Aí o sorveteiro passa de você, passa você, vai até o final da praia e volta. Quando ele voltar, você vai perguntar pra ele. Quantos sorvetes você vendeu? Vai ter lá o número de sorvetes. Ele vai falar. Quantos sorvetes ele vendeu naquela hora? Quando ele falar pra você quantos sorvetes ele vendeu, você vai marcar. Você marca a temperatura. Marca a temperatura. Marca o horário, mais ou menos pra saber. Só que aí, assim, você vai ficar um olho no sorveteiro. E o outro olho no salva-vidas. Você tem que ficar meio perto do salva-vidas pra ver ele ali, né? Então, também você não vai deixar de ver aquele homem forte, alto, espadaúdo, né? Bonitão, assim. Você vai ficar... Um olho no sorveteiro, outro no salva-vidas. Vai ficar um de cada lado. Aí o sorveteiro vai até o final da praia e volta. Quando ele voltar, você pergunta. Quantos sorvetes você vendeu? Né? Anota. Anota a temperatura e olha o salva-vidas. Vê se ele correu pro mar. Né? Pra salvar pessoas. Né? Aí você vai ver se as pessoas se afogaram. Enfogamento. Né? Enfogamento. Tá. Aí, veja assim que, sei lá, o cara vendeu aqui 10 sorvetes, né? E tava 37 graus e ninguém se afogou. Né? Aí o sorveteiro vai até o final da praia e volta. Quando ele voltar, quantos sorvetes você vendeu? Ah, vendi 5. Tava 35 graus e uma pessoa quase se afogou. Né? Aí beleza. Aí, sei lá, no espírito científico, né? Fica debaixo da sombra também, né? Não é assim. Aí vai até o final da praia e volta de novo, né? Ah, vem de 15 a 39 e três pessoas se afogaram porque um foi ajudar o outro. Sabe, bêbado vai ajudar o outro. Aí se afoga também. Aí o salva-vidas dá mó trabalho, né? Que tal? Aí o povo xinga. Enfim. Né? É beleza. Aí você faz isso, né? O dia todo. Chega em casa, se enche de caladril, né? Porque ficou igual um pimentão e tal. Mas com o espírito científico acalmado, né? Aí você bota essas três colunas no computador. Eu aposto, picolé, né? Aposto um picolé que quando você fizer uma correlação, Pearson, uma correlação entre o número de sorvetes vendidos e o número de afogamentos, dará uma correlação altíssima. Os pontos serão muito, 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 muito alinhados. Muito alinhados, né? Assim, entre o número de sorvetes vendidos e a taxa de afogamento. Até a correlação, um R quadrado que tende a um. Tá? Correlação altíssima. Então quanto mais sorvetes você vende, mais pessoas se afogam. Aí qual vai ser a conclusão? Que existe uma conspiração da indústria de sorvetes pra matar as pessoas. Porque eles botam drogas no sorvete pra fazer as pessoas se afogarem. Aí você vai criar um canal no YouTube, ficar falando lorota, juntar isso com terra plana, com qualquer outra coisa, criar uma teoria da conspiração como muitas que já temos. Porque você viu dados e aí você mostra. Ciência. Estou mostrando dados científicos. Estou mostrando os dados. Aí você mostra esse gráfico. Aí o povo, ó, né? Aí olha o gráfico aqui, né? Ó, e tal, né? E correlação um. Quase um, né? E você acredita piamente, piamente, você acredita piamente que quanto mais sorvete você vende, mais pessoas se afogam. Enfim, né? Porque é o dado. Não é mentira. O dado tá mostrando. Mostrando mesmo. No duro. Né? Beleza. Aí é o zap da família. Aí faz aqueles gráficos em PowerPoint. Aquele escroto, né? Aquela sem referência nenhuma e tal. Né? Mas enfim. E tá. Mas como é possível? Porque vai acontecer, né? Inclusive, chama paradoxo do sorveteiro porque é clássico, assim, de estudos de econometria. Mas como é que mais sorvete, mais pessoas se afogam, velho? Como isso acontece? Então, o paradoxo do sorveteiro é a máxima da multicolinearidade. Então, a ideia é a seguinte. Por que essas duas variáveis são muito correlacionadas? Pode ser. Então, assim, a questão aqui é por que duas variáveis são correlacionadas. Por que duas variáveis são correlacionadas, tá? Tem duas hipóteses. A primeira hipótese, a hipótese 1, é por um vínculo teórico. Aí diz respeito a um mecanismo, mesmo um mecanismo de observação. Então, os sorvetes são feitos com drogas e aí fazem as pessoas se afogarem porque leva um tempo entre você comer o sorvete e ele fazer efeito no seu sistema nervoso e até lá você tá na água e morre. É isso. Então, assim, essas duas variáveis são correlacionadas, logo eu vou criar um vínculo teórico, tá? Mas tem uma hipótese 2 que as pessoas não consideram, que é muito importante. A hipótese 2 é a seguinte. Duas variáveis são correlacionadas porque as variáveis têm correlação com uma terceira variável, que é exatamente o que acontece aqui. Então, ó, temperatura é correlacionada com sorvete, né? Quanto mais temperatura, mais sorvete se eu vim. E temperatura também é relacionada com afogamento, porque tem mais gente no mar, na praia, tá? Ou seja, essa variável aqui, na verdade, ela é a relação de ligação dessas duas, da correlação dessas duas. Então, sorvetes e afogamento têm correlação porque temperatura tem correlação com as duas, né? Então, se eu digo que A é correlacionado com B e B é correlacionado com C, A e C têm correlação. Isso é mais um motivo pelo qual correlação não é causalidade, tá? Porque acontece isso. Isso aqui a gente chama de paradoxo do sorveteiro exatamente por causa disso, porque, na verdade, o problema é a temperatura, tá? Como esse exemplo é anedótico, você dá risada, né? Faz uma troça e tal. Mas agora imagina a sua questão de pesquisa. Imagina, por exemplo, você tem uma certa variável real no seu banco de dados, tá? Você tem uma variável real mesmo. Nem vou dar exemplo aos bons pra você não chorar. Você tem uma variável real, sua pesquisa valendo, tá? E você tá vendo essa variável, essa correlação com uma certa variável, tá? E dá uma correlação boa. Dá uma correlação boa entre a sua variável da sua pesquisa e uma variável de interesse. Dá uma correlação boa. A pergunta... A pergunta que você tem que se fazer, né? E é uma meditação forte, né? A pergunta que você tem que fazer é quem garante? Quem garante? Que a correlação é com a variável observada e não outra que nem foi coletada. Que nem foi coletada. Como é que você responde isso? Então, ó, você tá vendo sua variável real coletada e você viu que ela dá uma boa correlação com uma outra variável, né? Lá. Então, quem garante que a correlação é real, é o método 1, porque tem um vínculo teórico, um mecanismo, ou, na verdade, a correlação com uma terceira variável que você nem chegou a coletar. Porque, por exemplo, pra ver a correlação entre sorvete e afogamento, eu não preciso coletar temperatura. Se eu não tiver coletado a temperatura, não tem como saber. Aí eu vou ficar defendendo lá negacionismo de sorvete e afogamento. Vou ficar defendendo. A pergunta que vocês têm que pensar é quem garante que, quando você tá fazendo sua pergunta, a correlação que você tá vendo é pela existência de um mecanismo, ou é pelo fato de uma terceira variável que você nem coletou? Hein? Isso, a Malu, sempre nos comentários, na hora específica, né? Necessidades básicas pra ser um pesquisador, ter conhecimento de estatística, metodologia e conhecer princípios de lógica. Isso. Ou seja, você não dá pra saber. Não dá. A resposta é não sei. Não sei. Tá? Você não sabe se na sua pesquisa tem um sorveteiro. Esse é o jargão que a gente usa. Você não sabe se na sua pesquisa tem um sorveteiro. Mas como é que você reduz a chance de ter um sorveteiro? Porque anular você não consegue. Como é que você reduz? Teoria. Teoria, gente. Sem aquele método... De novo, você faz um método stepwise. Você faz um stepwise ou faz aquela seleção de variável uma a uma. Aí você tem aquele modelo final. Você tá todo feliz. Quem garante que uma daquelas variáveis que sobrou no modelo não é um sorveteiro? Você não sabe. Quem garante que não tem uma variável de fora que poderia ser um sorveteiro? Você não sabe. Entendeu? Então, essa meditação é fundamental. Em regressão... Regressão é mais claro de ver isso. Na nova também acontece. Mas em regressão é mais claro de ver o efeito do sorveteiro. Essa é a grande crítica, por exemplo, a modelos de inteligência artificial. Porque o cara não pensa um puto no experimento... Ele pensa na taxa de acerto. Mas não pensa um puto na teoria. E aí o modelo fica ruim mesmo. Tem um monte de sorveteiro tudo juntado ali. E aí você tá só acertando. O modelo acerta muito. Vocês viram o exemplo que eu fiz? Vocês viram o modelo que eu fiz que o R quadrado é 99%? 99% gente! Porra! Se for pensar em modelo preditivo, você acerta tudo. Mas o problema é que você tá acertando com base em quê? Qual é a teoria? Qual é a explicação do fenômeno? Aí que o couro come. Então, essa meditação tem que ficar na sua cabeça. Isso é a diferença básica dos modelos preditivos, descritivos e explicativos. O paradoxo do sorveteiro afeta muito o modelo preditivo. Afeta menos o descritivo e o explicativo. Mas aí eu tinha que explicar primeiro o que era o paradoxo do sorveteiro pra você ver. Mas agora que você entendeu, eu espero que você tenha ficado com essa angústia no seu coração. Porque ela sempre vai estar te assombrando. Sempre vai ter um sorveteiro ali atrás de você esperando pra te vender um sorvete. Sempre. Pense nisso, gente. O quanto que as correlações que você está vendo descrevem um mecanismo, ou na verdade é uma terceira variável que você nem coletou. Se você tiver isso sempre na cabeça, Se você tiver sempre isso na cabeça, você vai fazer pelo menos um esforço teórico melhor. Pra descrever um mecanismo mais adequado. Porque, de novo, a relação de sorvete com afogamento é negacionismo mesmo completo. Tudo bem. Mas quem garante que muitas coisas que se dizem na literatura formal também não é? Quem garante? Sabe? E, de novo, não é ficar propondo relativismo científico. Que isso aí não leva a nada. Não é isso. É propor rigor. Rigor. Sabe? Rigor. Presta atenção. Será? Sabe? Tipo, será mesmo? Fica um pouco mais desconfiado. Será que a teoria é essa mesmo? Será que não tem uma variável? Tanto é que, às vezes, você tem umas revoluções. Tipo, está todo mundo fazendo a teoria de um jeito. Vem um herói, joga uma ideia. Pô, vou fazer com essa modificação. E aí muda toda a teoria. Não é pra chegar a virar uma paranoia. Mas é pra virar uma... Toda vez que você roda um modelo... Por exemplo, se você agora conhece o paradoxo do sorveteiro, e você sabe... Igual ao modelo que eu estava fazendo aqui, né? Quando você olha esse modelo aqui com a sua teoria, né? Você olha esse modelo, você fica feliz, mas aí você pensa. Será que essas variáveis aqui têm relação? Ou, na verdade, é uma outra variável que eu não coloquei que está gerando essa relação? Será que tem um sorveteiro ou não? Aí o que você faz? Vai nos requisitos. Então, o paradoxo do sorveteiro é meio que um sinal, né? Um sinal pra fazer você olhar a qualidade do modelo. Sempre. Sempre olhar a qualidade do modelo. Não para naquela parte que eu fiz ali. Que é só rodar o modelo e não olhar requisito nenhum. Não faz isso, gente. Tá? Não faz isso. Porque vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Tá? Regressão é o teste mais maldito, assim. Porque é legal de fazer, você vê resultado na hora, quando você entende, é fácil. Mas a qualidade do modelo, olha... Pouca gente olha. Você não vê nos artigos. Você não vê tolerância no artigo. Pra quem já leu o artigo de regressão, vê se você acha uma tolerância no artigo. Não acha. Vê se você acha um resíduo. Não acha. O cara mete um louco, bota a regressão, acabou. Não é? Não, velho. Não. Tá? Então, salvo esse conceito, vamos ver a diferença entre os modelos... Vou começar aqui com os descritivos. Descritivos. Né? Aqui. Explicativos. Explicativos. E preditivos. E aí depois a gente acaba com mais um exemplo no computador. Preditivos. Tá? Eles têm, assim, eles têm características diferentes. Né? E aí é legal pra... Assim, às vezes nem o autor sabe. Tá? Às vezes... No fim, aquele artigo não foi publicado? Não. Não foi... O artigo do exemplo que eu fiz não foi publicado. Né? Não foi. Tá? Na verdade o autor recoletou os dados, né? Ele recoletou os dados melhor. Né? Pra excluir aqueles vieses e aí tudo bem. Né? Mas o artigo ia sair todo errado. Né? Mas valeu a pena. O resultado ficou até melhor. Tá? Ficou mais conciso, assim. Ficou mais bonitinho. Tá? O final do artigo foi feliz. O final foi feliz. Tá? Então, assim, é legal vocês terem isso na sua cabeça, porque às vezes nem o autor do artigo que publica, ele sabe essa diferença. Tá? Em geral a gente segue umas tradições do que é feito. Eu vou mostrar aqui um artigo pra vocês. Cadê? Esse artigo 2020 sublime. Um artigo sublime. Eu tava procurando... Porque eu sempre tenho isso na cabeça. Tipo, não é possível que eu tô achando as coisas sozinho. Alguém com certeza já pensou nisso. E aí eu achei... Ano passado não existia esse artigo. Mas esse artigo saiu esse ano. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vai estar na descrição do vídeo. É um artigo sensacional. Tá? Um artigo bonito mesmo. Ô, droga. Cavalo. Aqui. Um artigo bonito. Bonito. Beleza pura. Mesmo. Eu sigo muito essa autora aqui, a Hamaker. Né? A professora... Ela é estatística e professora na psicologia na Universidade de Utrecht. Sigo muitos trabalhos dela. Descrição, predição e causa. Desafios metodológicos de estudar desenvolvimento infantil e de adolescentes. Nada contra o desenvolvimento infantil e de adolescente, mas a questão não é essa. A questão é que ela faz uma explicação sublime da diferença entre modelos descritivos, explicativos e preditivos. Que aqui, no caso, ela chama de causation. Aqui ela fala, né? Modelos descritivos, modelos preditivos e modelos explicativos. Esse artigo sublime. Artigo bacana. É aquele artigo que eu queria escrever, mas alguém escreveu antes e eu fiquei feliz, porque ela escreveu melhor do que eu escreveria. Artigo bom mesmo. Bom mesmo. Então, ó. Os objetivos da pesquisa científica. Leia. Leia esse artigo. Chega uma hora... Essa tabela é muito boa. Chega uma hora que o artigo fica um pouco árido. Né? Porque ela vai começar a falar de DAG. Que ela vai falar de causa. Né? Ela vai começar a usar esses diagramas aqui, ó. Que são diagramas que a gente vai ver no curso 2. Tá? No curso 2 eu vou atacar esse artigo extensivamente. Mas aqui... Né? Aqui... É... Aqui vale a pena ler a primeira parte. Antes da parte de causa. Tá? Porque ela explica a diferença entre descrever, explicar e predizer. E aí depois ela entra numa parte de causa. Essa parte de causa dá pra deixar pro curso 2. Mas a parte anterior... Leia tudo. Um artigo muito bom. Muito bom. É o resumo do que eu vou discutir aqui. Tá? É o resumo do que eu vou discutir aqui. Então... Eu gosto quando pessoas escrevem artigos que eu tava pensando. Porque em geral eles escrevem melhor. Tá? É... Vamos então fazer um resumo da diferença entre esses 3 tipos de modelo. Tá? E de novo. Todos usam regressão linear ou regressão logística. Tá bom? A questão não é essa. É a maneira como você amarra os dados. Tá? Modelos descritivos. Modelos descritivos, quando você tá lendo um artigo que é descritivo, né? É... Qual que é a ideia? O foco. O foco aqui é entender... Entender a relação... Entre variável dependente e independente. Tá? É só entender a relação. Você não vai fazer... Num modelo descritivo, você não faz previsão. Você não vai usar a equação. Tá? Então, a... A característica aqui... Né? A característica desse... Dos tipos de artigo que usam... É... Modelos descritivos. Você não utiliza... A equação... De regressão. Então, em geral, nos artigos descritivos, você vai ter uma tabela com as variáveis. Né? Vai ter uma tabela com as variáveis. Vai ter o beta de cada variável. Vai ter o T. Vai ter o P. Né? Tranquilo. Vai ter aqui as variáveis de controle. Você vai mencionar. Controlei para tal variável A, B, C. Aí, povo do Babacistão voltou de novo. Muito bem. Bem-vindos a todos. Né? Abraço ao Emílio. Um beijinho na careca dele também. O Emílio. É... Bem-vindos a quem quiser acompanhar. Já estamos num momento avançado aqui do curso de estatística. Mas quem quiser acompanhar a aula de regressão linear, fique à vontade. Tá? É... Muito bem. É... Ah, a aula estava falando sobre sapo. Muito bem. É... Bem-vindos a todos. Abraço ao Emílio e o pessoal do BlaBlaUlogia. Muito bem. É... Então aqui. Os modelos descritivos não utilizam a equação de regressão. Você não apresenta ela no resultado. Tá? É... Você vai ter as suas variáveis. Você vai ter o beta para cada variável. Né? Caso você tenha variáveis de controle, você vai mencionar. Né? Colocar no modelo as variáveis de controle. E o foco aqui é só apresentar que variáveis deram significante e que variáveis não deram. Tá? E é isso. Tá? É de fato entender a relação entre a variável dependente e independente. Tá bom? Só isso. O ponto aqui, uma observação importante, é que em modelos descritivos, a equação, você não coloca, não coloque, coloque a constante, constante, que seria o beta zero, na tabela. Tá? Isso é chamado de... Eles chamam isso de modelo padronizado. Isso aqui é chamado de modelo padronizado. Modelo padronizado. Tá? O que que seria um modelo padronizado? Ó. Eu coloco aqui, né? Aqui é minha variável independente, que é o x. Aqui é minha variável dependente, que é o y. Tá? Eu tenho os meus pontos e vou ter uma equação de regressão que passa aqui. Ou o beta zero seria a constante, né? É o valor de y quando x é zero. Seria o beta zero. Tá? E aí eu vou ter um certo coeficiente angular lá, que é o beta 1. Tudo bem, gente? Tá bom? Tudo bem? Tá? Tem o beta zero e o beta 1. Tá bom? Esse tipo de desenho, ele não é padronizado. Tá bom? O que que seria um modelo padronizado? O meu modelo padronizado, eu vou setar, eu vou transformar, eu vou mudar os coeficientes para deixar o beta zero igual a zero. Eu vou setar minha constante no zero. Tá? O que que isso vai, o que que isso vai acontecer, o que que isso vai gerar? Eu vou fazer um shift dessa equação, desse modelo, deixando ele paralelo, só que passando pelo pela origem. Tá? Então o meu beta zero aqui vai ser igual a zero. Né? Só que o valor do beta 1, a inclinação é a mesma. Tá? A inclinação é a mesma, só que vai passar pelo zero. Ou seja, quando eu olhar na tabela, não vai ter a constante. Não tem a constante. E o... Quando eu tenho um modelo que passa pelo zero, né? Ele não tem uma interpretabilidade real. Né? Ele vai ser... Ele só vai ter os impactos. Então, esse modelo padronizado, padronizado, é baseado nos tamanhos de efeito. Nos tamanhos de efeito. Tá? Boa sorte, Canelli. Então, ele é baseado nos tamanhos de efeito. Deixa eu mostrar um exemplo. Deixa eu mostrar até o... Nesse artigo, nesse exemplo mesmo que eu fiz aqui no computador, que eu mostrei pra vocês, aquele exemplo que deu errado, né? Mas aqui, pra mostrar isso, dá certo. Tá? É... Então, ó. Por exemplo. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui deu 0,01, né? Então, eu tenho dois grupos. O dólico e o braquial. Tá? São dois grupos. O dólico e o braquial. Eles têm uma diferença na média, dessa variável verte aqui, de 2,2 unidades. Tá? Veja que isso é uma variável categórica. Então, a diferença entre o grupo dólico e o grupo braquial é 2,2 unidades. Tá? Tá vendo que tem o intercept, ó. Tem a constante, que é 0,92. Tá bom? Então, esse modelo aqui, ele é um modelo real. Ele tá na mesma unidade de medida da variável. Tá? Essa variável verte tem uma certa unidade de medida e todos esses estimentos estão nas unidades de medida. Tá? É... Pra eu transformar esse modelo no modelo padronizado, tá? Pra eu transformar esse modelo no modelo padronizado, o que que eu faço? Tem um botão... Não é aqui. Aqui, ó. No model coefficients. Né? Eu posso pedir aqui, ó. Coeficientes... Estimentos padronizados. Coeficientes padronizados. Repare, ó. Ele vai criar mais uma coluna, ó. O que que acontece? Aqui era 2,2. Virou 2,3. Só que o intercept sumiu. Tá? O que que acontece aqui? O beta 0 virou 0. Quando ele virou 0, ele reajusta os valores dos coeficientes em função do beta ser 0. Tá? Ele faz aquele shift da equação. É que aqui o beta já tava perto de 0, né? Então a diferença não é muito grande, tá? Mas ele faz esse shift, tá? Logo, todos esses valores aqui, eles deixam de ser valores diretamente relacionados ao Y e viram tamanhos de efeito. Esses valores são valores de tamanhos de efeito, tá? Então esse 2,3 aqui não é a diferença entre a média do dólico e do brachial. Esse 2,3 é o coeficiente angular. É o quanto do ângulo eu mudei. Né? O quanto do ângulo eu mudei da equação. Tá? Esse 2,3. Tá bom? Então aqui eu tô trabalhando com o modelo mais preditivo, porque eu tô trabalhando com o modelo, com as unidades de medida parecidas com o Y, o vert. Tá? Aqui não. Aqui eu tô trabalhando com os tamanhos de efeito. Tá bom? Então, em geral, em geral, tem exceções, mas em geral, os modelos descritivos, que só querem entender a relação entre as variáveis dependentes e independentes, eles se baseiam nos modelos padronizados, onde o beta é zero. Logo, os betas 1, 2, 3, N, são tamanhos de efeito. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vocês entenderam isso, gente? A diferença entre o modelo padronizado e o modelo padrão, real? Fez sentido pra vocês, gente? Perceberam? Fala comigo. Pra quem tá... Tá? Então, o modelo padronizado é igualzinho ao modelo real, só que o beta zero dele é zero. Logo, você vai abrir mão de usar a equação pra prever alguma coisa, vai padronizar o beta zero no zero, né? Isso, Harvester. Um passa pelo zero e o outro não. Qual que passa pelo zero? O padronizado. Tá? Quando o modelo padronizado beta zero passa pelo zero, né? Todos os coeficientes angulares perdem a capacidade de ser diretamente aplicados na variável dependente, no Y. Eles, na verdade, são tamanhos de efeito. Tá? Eles são só tamanhos de efeito. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser ranquear as minhas variáveis, saber qual variável é mais importante, menos e tal, o modelo padronizado serve. Se eu quero saber quais são as variáveis importantes, o modelo padronizado serve. Tá bom? O que tem que ficar claro pra vocês aqui é que no modelo descritivo eu não uso a equação. Não uso equação. Você não vai usar a equação pra nada. Tá? É possível que algum modelo já passe pelo zero... É, sim, o Alan, né? É possível, sim. É possível que algum modelo já passe pelo zero sem ser padronizado? Certamente. Tá? E aí, se você padronizar, fica igual. Tudo bem. Tá? É bem possível, tá? Às vezes acontece. Tá bom? Tudo bem a ideia do modelo descritivo? Você entende? Então, às vezes, que revistas publicam dados descritivos? Né? Revista de epidemiologia, por exemplo, que eu quero fazer uma inferência populacional. Né? Dificilmente a equação eu vou usar pra alguma coisa. Eu quero saber quais são as variáveis importantes pro fenômeno. É isso. O modelo descritivo se aproxima muito do modelo da ANOVA. Né? O modelo do GLM, ANOVA, ele é assim, né? Eu não tô criando uma equação a partir da ANOVA. Eu só tô verificando quais são os efeitos importantes. Tá? Então, o modelo descritivo é meio que a ANOVA transformada na regressão. Seria a ideia do modelo descritivo. Tá? É... No modelo explicativo, eu já uso a equação. No modelo explicativo, a equação é importante. Equação é importante. Tá? Então, sabe... Áreas que usam muito o modelo explicativo é nutrição, educação física. Sabe... Por exemplo, pra quem é educador físico, não sei se tem algum aí. Sabe aquelas equações que você coloca quando você vai na academia e você vai fazer... Teste, avaliação, avaliação física pra fazer academia, eles medem lá dobra cutânea e tal e colocam os valores das dobras numa equação pra medir o quanto você tem de gordura, o quanto você tem de massa magra, gorda, enfim... Enfim, né? De onde saem essas equações? De onde? De onde? Né? Essas equações saem de modelos explicativos. Ou, por exemplo, o povo da nutrição, quanto de macro e micronutrientes tem que comer pra uma certa dieta, né? De onde que saem essas equações que geram programinhas, né? Saem de artigos explicativos, tá? Nos artigos explicativos, a equação é importante, né? Aqui você tem que ter um foco... O foco na amostra. A amostra que você vai criar, né? Ela tem que ser representativa. Você tem que criar uma amostra representativa do público, onde o modelo será aplicado. Será aplicado. Então, por exemplo, eu vou... Eu quero fazer uma equação de carga máxima. Sei lá, dado o seu peso, altura, enfim... O quanto que seria esperado de carga máxima que você aguenta carregar, né? Essa equação de carga máxima, ela leva em conta o público que você tá aplicando. Então, ah, se é pra pessoas sedentárias que vão começar, quanto que seria essa equação? Quais os coeficientes? Se são pessoas que já treinam, qual que seria a equação? Se são alterofilistas, né? Bodybuilder, qual que seria a equação de carga máxima? Tá? Então, depende do público, tá bom? Então, a equação aqui é importante, vai ser um dos seus produtos, né? Aqui o produto é a tabela. Aqui o produto não é só a tabela, mas é também a equação, tá? E essa equação é sempre aplicada num tipo de amostra. Não adianta nada você fazer uma equação que prevê bem, mas aí aplicar uma pessoa que não tem nada a ver com a amostra, com a população, né? Que você tá fazendo. Então, nesse tipo de artigo, vai ter também as variáveis, né? Vai ter o beta, tá? Vai ter o beta também. Só que aqui pode ter variável de controle ou não, né? Pode ter também. Mas aqui você vai ter a constante. Necessariamente, você vai ter que ter a constante, porque aí você vai montar o modelo certinho. Constante, né? Que seria o beta zero. Tem que ter o beta zero. Não pode ser a equação padronizada, tá? No final, um dos produtos é a tabela. Ele vai te dizer quais variáveis são significantes e quais não, né? E no final, você vai ter a equação. Beta zero mais beta um V1 mais beta dois V2 e por aí vai. Mais o erro. E aí você vai apresentar essa equação. No texto mesmo, né? Então, temos a equação como sendo tal, né? E aí é esse modelo, tá? Tudo bem, gente? O modelo explicativo, você já... Descritivo, eu acho que vocês já leram vários artigos. Quem é da psicologia, muitos artigos que usam regressão são descritivos. Eles apresentam a tabela. Não tem um compromisso com a fórmula. É só mostrar as variáveis que são significantes ou não, né? Para quem é da área de educação física ou nutrição e tal, você já vira o modelo explicativo? Já vira o modelo que o objetivo é gerar uma equação que prevê alguma coisa, que descreve alguma coisa? Vocês já chegaram a ver? Então, isso. Biotecnologia industrial se usa muito também, né? Equação de qualidade, controle de qualidade. Artigos de controle de qualidade usam muito essa ideia, tá? Então, são artigos explicativos. Você está querendo explicar alguma coisa. Explicar por meio de uma equação. Tá? Então, você quer explicar algo? Explicar por meio... De uma equação. E por meio dessa equação, você reduz o erro, né? Você fica menos errado porque você consegue fazer alguma previsão, tá? Do que vai acontecer. Você tem alguma aplicação. Então, tem muita aplicação clínica em algumas áreas, enfim. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. E, de novo, você pode fazer com os mesmos dados. Com os mesmos dados, você pode fazer os dois tipos. Então, isso é um insight sobre como você escreve o artigo. Para que público que você vai escrever. Para que revista você vai mandar, tá? Se você for fazer, sei lá. Eu vou mandar um artigo para uma revista de biomecânica. Biomecânica da educação física. Biomecânica gosta de artigo explicativo. Eu vou fazer um artigo para uma revista de psicologia. Psicologia não gosta muito de modelo explicativo. É melhor o descritivo. Então, depende. É legal ter esse insight. Tá bom? E, por fim, a gente entra no modelo preditivo. No modelo preditivo, o foco... O que eu quero... O que eu quero é acertar. O que eu quero é acertar. Tá? Eu não quero explicar nada. Eu não quero descrever nada. Eu quero acertar. O foco é R² puro. R² e taxa de acerto. Tá? Modelo preditivo. Muito usado em economia, administração, engenharia, pesquisa operacional. Essas coisas. Então, no modelo preditivo, o que você faz? Você vai usar método... Métodos stepwise. De seleção de variável. Porque você quer otimizar o melhor modelo. Método stepwise. Mais e mais redução, né? Redução da taxa de acerto. Redução do erro. Tá? E aí, a grande característica dos modelos preditivos mesmo, é o controle teórico menor. E aí, tem que tomar cuidado. Uma área que usa muito modelo preditivo é o marketing. Marketing usa muito modelo preditivo. E aí, tem uma falácia. Tem que tomar cuidado. Com dois minutos de estudo na área biológica, você claramente comprova essa falácia. Tá? Mas muitas áreas usam, tá? Isso aqui como justificativo para fazer modelo preditivo, tá? A falácia seria... Se um modelo acerta muito... Acerta muito... Ele deve ser... Deve ser uma boa explicação. Explicação. Muita gente faz um modelo preditivo e vende como se fosse explicativo. Tá? Faz o preditivo e vende como se fosse uma explicação justificando isso. Ah, o meu modelo acertou 95% dos dados. Né? Isso quer dizer que a minha teoria está sólida. Então, se o modelo acerta muito, deve ser uma boa explicação teórica. Tá? Isso claramente não é verdade. Tá bom? Isso claramente não é verdade porque tem a ver... Com a aula de análise fatorial. Né? Na análise fatorial, quando você valida um questionário, você está validando o quê? Você está validando a teoria, gente? Só para vocês relembrarem comigo. Quando eu estou fazendo uma... Quando eu estou fazendo uma análise fatorial e eu valido uma escala, eu estou validando a teoria? Não. Muito bem, Júlio. Estou validando os dados. Tá? Você sempre está validando os dados. Então, se você tiver um modelo que acerta 99% dos casos, ele é uma boa explicação teórica? Sim, para aqueles dados. Mas não para outros. Lembra do Fred Kruger? Né? Você tem um Fred Kruger muito bom para esses dados. Mas não para qualquer outro. A capacidade de generalização é muito baixa. Só que o povo vende isso como uma falácia. Tá? Cuidado. Cuidado. O povo do marketing faz isso todo dia. Todo dia. Administração e engenharia nem precisam falar. Engenharia é menos pior. Porque a engenharia, o sistema é fechado. Você tem processos de engenharia, indústrias e tal, que é tudo fechado. Então, como o ambiente que você está testando é fechado, né? O modelo preditivo é explicativo. Porque você está controlando tudo o que está acontecendo ali na indústria. Você tem controle das variáveis mesmo, né? No mundo real, na vida bandida, não é assim. Você não tem controle das coisas. Você tem pouco controle. Então, a galera vai vender para você que o modelo que acerta muito tem uma boa explicação teórica. Isso é um erro. É uma falácia. É uma feitiçaria. Tá? É um bom jeito de fazer pseudociência do jeito arrumadinho, né? Pseudociência hoje do jeito arrumadinho é isso. É você confundir predição com explicação. Tá? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Não me preocupa homeopatia, terra plana, essas coisas me preocupam. Tá? Mas o que me preocupa muito como pseudociência é uma galera que faz modelos que acertam muito e usa isso como uma justificativa para validar a teoria. Tá? Por quê? Porque como esse modelo tem um controle teórico menor, né? Ele tem muitos vieses de multicolinearidade. Ou seja, tem muito sorveteiro no modelo, né? Então, por quê? O cara chega e fala, ah, meu modelo está acertando 99%. Então, as variáveis que explicam o fenômeno são as variáveis A, B e C. Só que ele não fez o teste dessas variáveis se elas são de fato a explicação ou se tem uma outra que está explicando. Não tem essa preocupação teórica, né? Então, boa parte, não é a maioria, tem exceções. A gente vai ver algumas exceções no curso 2. Boa parte dos modelos que usam métodos de aprendizagem não supervisionado, né? Ou seja, métodos de inteligência artificial, sobretudo métodos não supervisionados. Supervisionados. Recaem nesse tipo de falácia muito, mas muito, muito, muito. Você não tem como colocar na mão do economista e do computeiro, tipo, o cara não sabe de teoria. Não sabe, sabe? Ele não sabe justificar a entrada das variáveis. Ele justifica as variáveis em função da função de erro. Conforme você vai diminuindo a função de erro, uma delas acerta a mais. Um exemplo interessante é carro autônomo, né? Você tem, por exemplo, os carros autônomos hoje, eles estão ficando cada vez melhores. Eles estão errando cada vez menos, né? Só que, em certa... Só que, assim, eles estão errando cada vez menos em dados que foram apresentados para eles. Então tem um caso clássico, né? Que ficou famoso, de um algoritmo de um carro autônomo, né? Não supervisionado, um método bem robusto até. Só que, sistematicamente, ele tem um delay. Ele leva mais tempo para reconhecer um negro como um alvo. Como alguém que ele tem que frear. Então ele tem um tempo de frenagem um pouco demorado, né? Ou seja, aí a justificativa dos programadores é... Não, mas meu modelo acerta 99% dos casos. Pô, mas todos os 1% são negros, velho. Porra, tá errado. Sabe? Não, não. Esse dado tá errado. Isso é chamado overfitting. O nome disso é overfitting. Tá? Overfitting, que acontece muito em modelo preditivo, tem que tomar cuidado, é um modelo muito bom... Modelo bom... Para os mesmos dados. Os mesmos dados. Então você tem um modelo excelente, que acerta 100% dos casos, mas só nos seus dados. Você não consegue generalizar. Quando você generaliza, você incorre em erros sistemáticos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com os modelos preditivos, tá? E como que... Por isso que eu não dou aula de aprendizagem de máquina, porque com a estatística que a gente tem aqui, você já entende boa parte dos modelos. Você tem que saber programar, mas não adianta nada saber programar se você não tem teoria suficiente, tá? No curso 2, a gente vai ver testes de causalidade. Aí com testes de causalidade, dá para fazer um sistema preditivo. Mas tem que correr bastante água ainda. Tá? Isso. É o cross-validation, né? Exatamente. Então se você já conhece um pouco de modelo preditivo, tem que tomar cuidado com isso. Tá? No final do artigo da Hamaker, lá, que ela entra nos testes preditivos, ela fala de causalidade. E ela faz essa crítica do overfitting, né? Que boa parte dos artigos de inteligência artificial, na verdade, não está explicando nada. Eles querem ser explicativo, mas não é. Porque não tem uma crítica sobre a teoria, não tem uma crítica sobre a teoria, não tem uma crítica sobre as variáveis que são colocadas. As variáveis que são colocadas em função da taxa de acerto. E muitas vezes, teoricamente, isso não faz sentido. A taxa de acerto é gerada pelos dados e não pela teoria. Tem que tomar cuidado, né? Será que essa taxa de acerto que você encontrou para esses dados, você encontraria para dados em outro país? Será que seriam as mesmas variáveis? Como é que você faz? Então tem todo um esforço teórico antes. Só que como o objetivo desses modelos preditivos é vender e ganhar dinheiro, meio que dane-se. Então é muito importante você ter essa crítica. Você pode ter três artigos com os mesmos dados, publicados de formas diferentes, em função do interesse da revista e do pesquisador. E é por isso que eu acho que esse é um ótimo fechamento para a aula de regressão linear, porque mostra, dá esses cenários. Que você tem essa flexibilidade. No modelo preditivo você faz tanto a tabela quanto o modelo, mas também, além disso, você tem que mostrar muitas coisas sobre o erro. A característica do modelo preditivo, você coloca a tabela, coloca a equação, mas você tem que falar muito do erro. O que você está fazendo para reduzir o erro. Isso é uma aula de modelagem. É uma aula de modelagem. Então, para encerrar, eu tenho dez minutos, para encerrar eu vou fazer um último exemplo com vocês. Eu vou fazer um último exemplo mostrando também problemas de teoria. Esse outro artigo, ele também é um artigo, só que esse artigo foi recusado, esse aqui não teve volta. Eu mostrei esse exemplo ano passado, vou mostrar de novo. Eu troquei o nome das variáveis para não ficar comprometendo ninguém, mas esse artigo foi publicado errado. Depois foi retratado. Aí eu troco o nome das variáveis e eu botei um nome mais zoeira, porque é bacana. Vamos imaginar que essa variável são as vendas de um produto. Aqui é o preço do produto, quanto que o produto custa. As horas de treinamento dos funcionários. O sexo do vendedor, se é masculino ou feminino. E a roupa que o vendedor usa, se ele está usando havaiano ou terno. Então, esses dez minutos, um exemplo para a gente meditar junto. Eu estou olhando essas cinco variáveis, tá bom? Qual dessas variáveis você acha que deveria ser a variável dependente? Qual dessas variáveis você acha mais legal da gente querer prever? Da gente querer prever. Qual dessas variáveis? Você acha que a variável é uma bacana da gente prever? As vendas, o preço, as horas de treinamento, o sexo do vendedor ou a roupa dele. Como a gente só está usando regressão linear por enquanto, a variável dependente que é o Y tem que ser contínua. Então, o sexo do vendedor e a roupa não entram. Então, venda é um negócio legal de prever, né? Então, tá bom. Então, essa é o Y e as outras são Xs. Ótimo. Então, vou entrar aqui em regressão linear, porque eu já sei tudo, já sou bandido mal. Entra aqui. Minha variável dependente é vendas. Tá bom. Aí, minhas covariantes preço e horas são contínuos. Sexo do vendedor e a roupa são categóricos. Né? Ah, é verdade. Aqui está como variável ordinal, ele não aceita. Ele vai obrigar você a fazer uma regressão ordinal. Como, na verdade, elas não são ordinais, eu tenho que colocá-la como nominal. É bom dar esses erros, porque aí a gente testa. Coloca ela como nominal, agora ele roda. Tá? Rodou. Então, ó. Veja que é fácil fazer a regressão linear. É fácil, é sedutor, sabe? O demônio mora aqui dentro. É fácil, né? Então, você vê, ó. Constante, né? Se eu quero fazer um modelo preditivo, ó. O que eu tenho? 116 reais de vendas, né? Aqui o dinheiro, né? Valor tal. O preço, ó. Não deu significante, né? Então, quanto maior o preço, diminuiria as vendas, mas não deu significativo. Tá vendo que esse coeficiente é perto de zero, né? Tal. Horas do vendedor, horas de treinamento, parece que dá diferença. Então, a cada uma hora a mais de treinamento, eu vendo 2.2 produtos. Tá? A cada uma hora de treinamento, eu vendo 2.2 produtos. Tudo bem essa interpretação, gente? A cada uma hora a mais de venda, eu vendo 2.2 produtos em média. Deu significante? O sexo do vendedor não faz diferença. Tá? Mas aqui, ó, é feminino menos masculino, né? E deu positivo. O que isso quer dizer? É a média da mulher menos do homem. A média da mulher menos do homem. Se deu positivo, quer dizer que a mulher vende mais. As mulheres vendem, em média, 2.4 produtos a mais do que os homens. Vocês estão acompanhando a minha interpretação, gente? Fala comigo. Isso aqui é uma revisão. Vocês estão acompanhando a minha interpretação? Eu tô fazendo devagarzinho mesmo, tá? Então, aqui a diferença entre médias, ó, é a média do feminino menos a média do masculino. Tá? Esse 2.4 é a média das mulheres menos a média dos homens. Tá bom? Não, é tudo bem. Não foi significativo, mas só pra treinar. Tá bom? Isso quer dizer, como deu positivo, as mulheres vendem, em média, 2.4 produtos a mais que os homens. Em média. Aí, em relação à roupa, ó, é a média do terno menos a Havaianas. Como deu negativo, quer dizer que o Havaianas é maior. Né? Porque deu negativo. Então, quer dizer que, se eu uso Havaianas, eu vendo 6.7 produtos a mais, em média, do que quem usa terno. Né? Então, olhando esse modelo, olhando esse modelo, o que que é? Tenha horas de treinamento, isso o Harvester, e use Havaiana, né? Pra vender o produto. Beleza? Né? Que loja deve ser essa? Loja de surf. Né? Deve ser uma loja de surf. Que o cara é bem treinado, usa Havaiana, porque usa papete, né? Sei lá, papete já não faz mais sucesso. Mas, enfim. Fala comigo, gente, ó. Fala comigo, ó. O modelo prevê 79% da variação das vendas, né? Beleza. Tá? Então, responde pra mim, gente, ó. Olhando esse modelo do jeito que ele tá, assim, a gente descreveu aqui, bonitinho, não parece que ele tá honesto? Não parece? Não parece? Ó, 79% de R quadrado tá bom, né? Deu significante às horas, deu significante à roupa. É, tá bom. Olhando assim, não parece que ele tá ok? Fala pra mim. Não faz sentido, assim, parece... Ah, tá, né? Tipo, é o modelo que eu leria num artigo, não é verdade? Assim, ah, tá bom. Não tem nada de esquisito, não tem um número estranho, né? Tudo bem que o tema pode ser esquisito, porque eu mudei as variáveis de propósito. Mas olhando assim, parece... É, parece bom, tá? Isso é a tentação do demônio. A tentação do demônio é você parar aqui, que é onde 99% das pessoas que fazem a regressão linear param. Para aqui. Olha, parece que meu modelo ficou bom, fica feliz, salva essa tabelinha no Excel e esquece o modelo, tá? Ai, então, de novo, gente, lembra, vou voltar com o sorveteiro. Quem garante que esse efeito das horas e do terno, né? Quem garante que esse efeito, ele acontece por causa dessas variáveis, porque tem um mecanismo que liga horas e a roupa com a variável dependente às vendas, quem garante que é por causa disso ou por causa de alguém que você não coletou? Sabe, o sorveteiro sempre tem que estar te assombrando, né? Então, não para aqui, gente. Não para. Olha o resto. Bom, a grande mensagem dessa aula final de regressão linear é isso. Olha, não para. Mesmo quando o modelo parece que está bonito. Confere. Então, a primeira coisa, assumption checks, né? Vamos ver outliers, né? Vamos ver se tem outliers na distância de Cook. Lembrando que a distância de Cook, ela detecta outliers quando tiver valores que forem acima de 1, né? No caso, você vê que o valor máximo é 0,13 e a média está bem perto de 0. Então, não tem outlier. Tá bom. Ótimo, né? Vamos ver o Derby Watson, né? Derby Watson é o teste de multicolinearidade também, ó. Vê que o Derby Watson vai de 0 a 4, a média é 2, né? E aí você joga meio para baixo e meio para cima. Então, ele tem que estar entre 1,5, 1,5 e 2,5, né? Está vendo que ele deu 1,1, né? Então, parece que tem alguma correlação entre as variáveis aqui. Tem alguma correlação, o Derby Watson está pegando. Testes de colinearidade. Olha a tolerância. A tolerância tem que ser maior que quanto, gente? A tolerância tem que ser maior que quanto? O quanto que as variáveis têm que se tolerar no mínimo para você aceitar o modelo? 0,8. Está vendo? Está tudo abaixo de 0,8, né? Então, tem problema. A esmagadora maioria das pessoas parar aqui. Tá bom? Então, aqui, claramente, você está vendo que as variáveis estão com algum problema. Aí você olha o que que é plot só para ver, né? Porque a gente já está vendo. Não está ruim. Está vendo? Às vezes, o cara sabe o que é o que que é plot. Isso é o segundo nível. O segundo nível. Às vezes, o cara levou uma benzida. Aqui é o demônio falando com você. Aí o cara teve uma iluminação, uma benzida. Ah, eu vi num vídeo de cinco minutos, né? Eu vi num vídeo de cinco minutos no YouTube como é que faz regressão. Aí o cara falou, em cinco segundos, assim. Ah, mas não esquece de olhar a normalidade dos resíduos, né? A inormalidade dos resíduos. Aí ele olha. Ah, não está ruim. Quando você olha assim a normalidade dos resíduos, parece que... Tá bom, né? Ainda o demônio ainda conseguiu te vencer, tá? Porque, assim, de novo, gente. Veja na área de vocês que, para quem publicou regressão linear, se o cara me pede tolerância. Não pede o teste de tolerância, não pede o Derby Watson, não pede nada. No máximo, normalidade do resíduo, tá? Então a gente vê que tem um problema de tolerância aqui, né? Então, essas variáveis aqui, elas estão meio correlacionadas uma com a outra. Isso é um viés. É um problema. Porque eu espero que cada uma delas explique uma parte, uma variação diferente das vendas, né? Como elas são meio correlacionadas, pode ser um problema, tá? Então, eu vou ter que testar dois a dois, para ver onde que está a correlação. Então, por exemplo, ó... Eu quero saber se existe relação forte entre preço e horas. Preço e horas. Que teste eu uso para fazer isso? Eu tenho preço dos produtos e as horas. Que teste eu uso para ver essa relação, hein, gente? Hein? Não, não é teste T. Ó, preço é contínuo, horas é contínuo. Que teste eu uso para ver a relação dessas variáveis? São duas variáveis contínuas, gente. Eu não quero ver nenhuma relação com as vendas. Eu quero ver a relação entre elas. Que é para detectar a correlação. Correlação de Pearson, certo? Então, eu quero ver a correlação entre preço e horas. Tudo bem, gente? Então, eu entro aqui, ó. Regressão. Correlação, correlação, tá? Correlação. Coloco a variável preço e horas. E vejo, ó. Ó, deu uma correlação significativa, mas ela é baixa. Está vendo? 0,34. Lembra da aula de correlação que a gente coloca uns critérios? O valor da correlação é negativo, mas é baixo. Não é justificativa para dar aquele problema na multicolinearidade, né? Na tolerância. É baixo ainda. Então, parece que aqui não está o problema. Agora, eu quero ver a correlação entre preço e sexo do vendedor. Que teste eu uso, gente? Para ver a relação entre preço e sexo do vendedor. Que teste eu uso aqui? Teste T, certo? Porque, ó. Preço do vendedor não é contínuo? Sexo do vendedor não é categórico com dois grupos? Posso fazer teste T ou a nova, certo? Vocês estão pegando que para ver a relação entre as variáveis aqui, da multicolinearidade, para você achar onde está o problema, você tem que usar todos os testes que a gente viu antes. Todos. Todos os testes bivariados que a gente viu antes, você vai usar agora. Então, já vi preço e hora. Correlação. Agora, preço e sexo. Vou fazer teste T. Teste T, independente, ou a nova, né? Dá a mesma coisa. Teste T, independente, coloco preço e o sexo do vendedor aqui no grupo, ó. Deu significativo, está vendo, ó. Zero, zero, três. Aí, eu vou pedir o gráfico. Ó, mas está cruzando, está vendo? Aí, eu peço a média da diferença. Lembra? A gente está usando tudo isso para rever. Eu peço a média da diferença. Está vendo, ó. Está cruzando. Isso quer dizer que o N é pequeno, né? Aí, eu peço a média da diferença, ó. A média da diferença está toda negativa. Está vendo, ó. É toda negativa e o valor é negativo. Então, parece que é significativo mesmo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que homens e mulheres vendem quantidades um pouco diferentes de produtos, né? As mulheres vendem um pouco mais que os homens, tá? De produtos. Então, tem relação entre sexo e o preço, tá? Ah, é esperado que homem venda mais que mulher. Não sei, mulher venda mais que homem, tá? Como que eu resolvo isso? Se eu sei que tem correlação entre o preço e o sexo do vendedor, uma alternativa é colocar dentro do modelo a interação, tá? Preço e sexo. Colocar a interação junto. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Vocês entenderam o diagnóstico que eu fiz aqui? É uma forma de aula de revisão, tá? Eu estou revisando tudo que... Então, Harvestor, por que não dá para fazer fator? Não dá para fazer fator porque uma variável categórica e outra é contínua. Não tem como fazer fator. Então, o que é mais razoável? Colocar a interação. A interação entre preço e sexo eu posso pôr lá dentro. Tá bom. Mas você vê que, apesar de ser significativo, não é muito grande a relação, né? Também não é muito grande. Então, se eu tirar uma das variáveis, só como teste, eu vou tirar o sexo do vendedor. Se eu tirar o sexo do vendedor, muda, continua significante as horas e o terno, né? Só que a tolerância continua baixa, ó. Continua baixa. O preço melhorou, mas as outras estão baixas, né? Então, assim, o sexo do vendedor contribui, mas não é muito. Tá? Aí, ó. O que eu vou olhar agora? Só para adiantar, né? Mas a ideia é você testar todas as combinações. Tá? Ó. Eu vou olhar as duas variáveis que deram significante. Horas e roupa do vendedor. Horas e roupa do vendedor. Tá? Que teste eu uso para testar essa relação? Entre horas e roupa do vendedor. Que teste eu uso aqui? Horas é contínua e a roupa do vendedor é categórico. Que teste eu usaria aqui? Para ver se tem relação. Fala para mim. Última pergunta do dia. Teste T também. Muito bem. Então, olha aqui o teste T, né? Roupa do vendedor e horas de treino. Ó. Vê agora que deu bastante significativo. Deu bastante. Se eu pedir o gráfico. Ó. Aí não cruza. Tá vendo? A diferença é bem grande. É bem grande. E eu ponho aqui o tamanho de efeito se eu quiser. Ó. O coindê deu grande. Né? Então o que que isso quer dizer? Que o grupo que usa Havaiana teve 10 horas de treinamento em média. E o grupo que usa Terno teve 5 horas de treinamento. Ou seja. É. Eu tenho um viés. Essa pesquisa tem um viés. Porque eu tô treinando muito mais um grupo que tá usando uma certa roupa do que outro. Você entende que não basta colocar interação? Vocês perceberam que isso aqui é um problema do viés? Sabe? Um dos... É óbvio que as duas variáveis dão significativa. Porque elas são muito correlacionadas. Né? Então será que... O que que será que gera mais vendas? Eu treinar mais o funcionário? Ou é a roupa dele? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Tem um sorveteiro. Não dá pra saber qual delas é. Tá? Então isso aqui mostra um viés da pesquisa. Um viés do estudo. Tá? O estudo tá mal feito. Quando é sexo? Quando foi o caso do sexo e a... É... O sexo e o preço do produto? Até dá. Né? Até dá pra pensar em colocar interação. Tá? Mas aqui não. Claramente um grupo foi mais treinado do que outro. Né? Como um grupo foi mais treinado do que o outro, isso é claramente um viés. Pra eu ver o efeito da roupa, os dois grupos tem que ter o mesmo tempo de treinamento. Não faz sentido? Teórico. Né? Normal, né? Tá? Então na verdade, esse estudo foi publicado... Ele foi publicado. O modelo foi publicado assim. Desse jeito. Né? O cara passou batido. O revisor passou batido e tal. Era um teste de remédio. Uma galera começou a morrer. Né? Por quê? Porque o grupo que fez a pesquisa, tipo, meteu um loucaço, pegou um grupo mais treinado do que o outro pra fazer. Aí uma galera começou a morrer, foram atrás, uma pessoa pediu os dados lá e tal, e fez a pesquisa e retratou o artigo. Tá? Basicamente é isso. Tá? É um artigo da área de pneumologia. E uma galera morreu por causa disso. Porque o cara foi cabaço de analisar os dados sem olhar os requisitos direito. Que é uma análise que a gente faria em 10 minutos, né? Não é? Com esse programa, dois neurônios e vontade, você precisa de três coisas. Programa, dois neurônios e vontade. Né? Ali tinha mais de dois neurônios, faltou vontade. Tá? Pra ganhar linha no látice, né? O artigo foi publicado, gente morreu por causa desse artigo. Então todo ano eu falo a análise do mesmo jeito, pra que a morte dessas pessoas por conta de um cambada de malditos que publicou o artigo dessa forma selvagem, pra a morte dessas pessoas não terem sido em vão. Tá? Então é importante, gente. Você fica nessa pilha de publicar seu artigo e tal, a qualquer custo, ainda mais na área biológica. Na área de psicologia, psicologia assim, de boteco, de marketing, essas coisas, tudo bem. Meio que dane-se. Mas na área biológica não, velho. Eu gosto muito de uma, tem uma, eu dou um curso todo ano, né, num curso de formação em epidemiologia, que é o MECOR, que acontece em toda a América Latina e tal. E a criadora desse curso, que é a Sonia Birst, que foi presidente da Associação Torácica Americana, né, ela sempre fala que no código de ética, assim, no ética, né, as pessoas sempre se preocupam muito com a ética, com o paciente, a ética nos procedimentos e tal, né, isso é bom, tal. Mas ninguém se preocupa que você fazer pesquisa mal feita, você fazer uma análise com a bunda, né, você fazer uma análise mal feita, é antiético. É antiético porque você gasta o tempo dos pacientes, você gasta o dinheiro, você gasta o seu tempo. E você gasta o meu tempo como revisor, pra achar esse tipo de obscenidade, né, ficar perdendo tempo achando o erro do trabalho dos outros. E isso não foi erro, isso foi má-fé, tá? É diferente de um glu-glu. Isso não foi um glu-glu, isso foi um iê-iê, tá? Isso foi um iê-iê mesmo, tá? Sacanagem. Tá bom mesmo? Mas enfim. E aí o que a gente faz aqui, né? Como eu sei que a roupa do vendedor e as horas de treinamento são correlacionadas, né, e é um viés, eu posso tirar uma delas. Então eu vou tirar, por exemplo, aqui a variável roupa. Quando eu tiro a variável roupa, o que que aparece, ó? O preço dá significante, as horas dão significante e o sexo quase. Então esse modelo fica muito mais razoável, né? Quando você tira uma das variáveis, parece que o preço influencia, as horas também, né? E o sexo do vendedor parece ter um efeito colateral ali, né? E aí você vai olhar a tolerância, ó, melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Só ficou aquela pequena relação entre preço e sexo do vendedor, mas já tá bem melhor. Olha o que que é plot como melhora, ó. Quando eu coloco a roupa do vendedor, ó, ó, quando eu coloco a roupa aqui do vendedor, repara, ó, ó como é a cara dos resíduos, tá vendo? Ó como é a cara dos resíduos. Se eu tirar aqui a roupa do vendedor, ó, ó, o resíduo fica mais alinhadinho, tá vendo? Melhorou bastante o modelo, tá? E se as duas variáveis forem importantes? Quais variáveis, Paula? A roupa do vendedor e as horas, se as duas forem importantes, na verdade tem um viés aqui, né? Na verdade você não devia pôr nenhuma delas, tá? Eu tirei uma, assim, o estudo tá tudo errado. Já tinha que começar de novo, eu tinha que coletar mais gente, equalizar pelo treinamento, isso aqui não resolve nada, tá? Mas eu tirei uma das variáveis só pra mostrar que o modelo realmente melhora. Você consegue ver no modelo, quando você resolve o problema de multicolinearidade, o modelo fica melhor, tá? Então é isso que eu quis mostrar pra vocês. Regressão linear, isso é uma aula de modelagem. Estavam falando antes? Isso é uma aula de modelagem. Meditação. Você tem que meditar sobre os dados, tá? E de novo, se você tem a teoria, é fácil. Você senta, faz um, faz uma coisa, volta, tira outra. Com esse programa, é sensacional. Esse programa aqui é uma mãe, né? Você viu como é fácil pra dar aula? Você tira uma variável, põe outra, vê a diferença, olha, volta. Sensacional, tá? Então, com essa análise, que espero que tenha sido instrutiva, né? Terminamos a parte de regressão linear e entraremos no nosso último teste do curso. Último teste do curso formal, obrigatório, que é regressão logística, tá? Esse chama Jamovi, o João, Jamovi. O nomezinho dele tá aqui em cima. Jamovi é um programa gratuito. Gratuito, de graça. E dê um beijo no grupo que faz esse programa. É incrível, tá? É um programa sensacional. É muito didático, bom. Bacana. Chupa IBM. Tá? Muito bom. Então, na quarta-feira começaremos com... Na quarta-feira começaremos com regressão logística, tá? Então, teremos uma aula de introdução à lógica do modelo da regressão logística. A gente já viu muita coisa, mas a regressão logística tem sacadas, né? Ah, eu concordo com a sua crítica em parte, Wesley. Assim, a crítica de que o TCC tenha que ser submetido a alguma revista e tal. Porque quando o artigo não tá muito bom, bate no editor e volta. A tarefa do editor é essa. É pegar os artigos que tá mais ou menos e nem mandar pro revisor. Então, se o artigo estiver minimamente ok, ele vai até, né? Uma dica boa é os alunos de TCC criarem uma própria revista eles mesmos. Ou um blog. E aí transformar em divulgação científica a produção dos trabalhos de TCC. Isso é bem legal. Pegar todos os trabalhos, fazer um blog, fazer um canal no YouTube, fazer alguma coisa. Posts no Instagram, sei lá. Isso é bem legal. O problema das revistas é mais embaixo. Não é com o TCC que a gente tem que se preocupar. Efetivamente, não é com isso. A gente tem que se preocupar com a formação média dos cientistas mesmo. Eu não tô preocupado com quem faz TCC. Tô preocupado com quem tem pós-doutorado e não sabe fazer uma regressão. Esse que é o problema. Isso que me preocupa nos últimos 10 anos formando cientistas. É uma coisa que a gente vê muito. Ainda mais esse poço de negacionismo que a gente tem hoje. Pior do que o negacionismo é o cara que faz ciência e não consegue fazer direito. Lembre, pesquisa ética é pesquisa bem feita. E a pesquisa bem feita é a pesquisa que merece essa meditação. Então, quarta-feira, não perca. Mesmo bate horário, voltaremos com regressão logística. Novas iluminações. Obrigado pela atenção de vocês. E a gente se vê na quarta. Tchau.